Boa tarde a todos, é um orgulho muito grande para o Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista e para a Fundação Leonel Brizola, esse evento que vai ser realizado na tarde desse sábado, 25 de janeiro, aniversário da nossa cidade de São Paulo, 466 anos. Nós vamos ter aqui um encontro de pessoas que nos inspiram a cada dia. Que nos inspiram e nos fazem ousar nos nossos pensamentos e pensar uma São Paulo grande, uma São Paulo que não caia no óbvio, que não caia em receitas de bolo que tentam nos impor goela abaixo. Então é um orgulho muito grande os nomes que eu vou estar convidando para estar compondo a nossa mesa. Pessoalmente é uma referência para todos nós, quando a gente fala de transporte público, foi a gestão mais progressista, posso falar com toda tranquilidade, na área de transporte público na nossa cidade de São Paulo. Chamo aqui Lúcio Gregory. O Lúcio Gregory foi secretário da gestão Luiz Erundi na frente da Prefeitura de São Paulo e é sempre uma referência quando a gente vai falar sobre a questão do transporte público, de mobilidade urbana em São Paulo, de uma forma de pensar diferente de transporte público. É o que eu lembro todos os dias, nós somos o partido de Leonel de Moura Brizola, um homem que ousou construir 6.500 escolas no Rio Grande do Sul quando foi governador. Quando foi governador do estado do Rio de Janeiro, foi um homem que ousou municipalizar os transportes. Então tem que ser sempre uma referência, a ousadia de fazer diferente, de pensar uma São Paulo diferente. Também vou te chamar aqui para compor a mesa, o Rafael Calabria, coordenador do IDEC em mobilidade urbana. Rafael é um dos nossos guerreiros que estão lutando todos os dias. Se você acompanhar o noticiário local, você vai estar acompanhando o Rafael, enfrentando esse aumento abusivo, mais um aumento abusivo que a gente está tendo no transporte público em São Paulo. É sempre também muito bom ter a presença dele, ele já participou de outros eventos com a gente aqui no Observatório, então é um orgulho para a gente. Também vou convidar aqui o Daniel Santini. Daniel Santini. Daniel Santini, ele é jornalista, escritor de um dos livros, referências na área, que é o Passe Livre, As Possibilidades da Tarifa Zero contra a Distopia da Uberização. Então, para a gente também é uma honra recebê-lo. Também ele participa da Fundação Rosa Luxemburgo, que tem muita proximidade com aquilo que o trabalhismo defende, com aquilo que o PDT defende. Também vou estar convidando para compor a nossa mesa a Fabiola Bani. Fabiola também é membro do nosso diretório. Convido para fazer jus aqui também a participação das mulheres na nossa mesa. E chamo também Pedro Henrique de Cristo, foi candidato a senador na última eleição. Mestre em gestão pública, especialista em desenho urbano, então também vai estar com o pão da mesa, ajudar a gente a elevar esse debate. Eu vou passar a palavra para uma fala inicial, vou começar com o professor Lúcio Gregori, vai estar fazendo uma fala inicial, em seguida os demais membros vão estar fazendo essa fala inicial. Boa tarde a todas e todos. Agradeço bastante o convite do PDT para fazer essa conversa com vocês. E acrescento um detalhe do que eu tenho em comum com o Leonel Brizola, é o fato de que ambos fomos engenheiros. O que é uma raridade, de certo modo, na política brasileira, políticos e engenheiros que sejam, aspas, progressistas. Tem aí o Paulo Maluf para não deixar mentir. Bem, o que eu vou falar é um pouco genericamente, embora o texto seja a respeito da questão do reajuste tarifário de São Paulo, eu vou fazer uma consideração um pouco mais geral e chego lá. Eu vou fazer assim, inicialmente, dizer o seguinte, olha, eu acho que a questão da mobilidade urbana, eu vou olhá-la pelo ângulo de pelo menos três impactos que acho fundamentais e dizem respeito também a esse reajuste que está. Primeiro, a questão da tarifa versus inflação, porque todo mundo, o Bruno Covas agora diz, não, eu estou fazendo um reajuste modesto, abaixo da inflação, etc. Então, fica sempre essa referência de inflação, então vamos fazer umas continhas aí com a inflação. Uma outra questão é o impacto do orçamento com a redução de custos que está prometida pela concorrência que vem por aí. E a outra é o impacto com alguns dados de pesquisa feitos pela Fundação Defenda São Paulo, que tem elementos muito interessantes que vão dizer, afinal, o que é essa questão da mobilidade urbana e transporte coletivo nas cidades brasileiras. Começando a partir do reajuste tarifário de São Paulo, que passou para agora os tais 4,40, mas que na verdade já tinha passado para 4,30 no começo do ano. Isso foi sutilmente escondido, de modo que se você somar, na verdade, os dois reajustes são superiores à inflação. Mas se é para falar de inflação, embora eu considere que a inflação não seja um referencial perfeito, eu explico por quê. Porque são vários os insumos que entram no cálculo de uma tarifa. Você tem os custos fixos, o ônibus, o motorista, o cobrador, etc. Você tem os custos variáveis, que são combustível, peças, acessórios, etc. E isso pode... E os impostos. Tudo isso pode variar acima, abaixo, igual à inflação. Isso tem múltiplas composições. Então, a inflação é um referencial, mas não é necessariamente o referencial. Mas já que ficou uma discussão em torno da inflação, vamos lá. Uma pesquisa simples, eu fui e verifiquei qual era a tarifa de ônibus no plano real. Começa o plano real, a tarifa de ônibus de São Paulo em julho de 1994 é de 50 centavos. Aí, mais uma pesquisinha simples, a gente vê qual foi a inflação acumulada de julho de 1994 até agora, janeiro de 2020. É da ordem de 500,6,7%. Números. Isso em sites oficiais. Faz uma conta simples e elementar. Então, pela inflação, a tarifa de ônibus devia ser qualquer coisa como R$ 3,14. Então, do que nós estamos falando? Não é sério. Por que eu trago esses números? Não para fazer aqui uma discussão sobre... É para mostrar que não é sério. Se não é sério, então é como na vida da gente. Aquilo que não é sério, a gente não leva a sério também. Então, não levo mais a sério essa discussão sobre tarifa de ônibus, se reajusta, não é acima, abaixo, igual, perpendicular ou paralelo à inflação. Vamos falar de outro assunto e a gente vai dizer depois que assunto a gente pode falar. A outra questão que eu gostaria de comentar é o impacto no orçamento, que mostra como se raciocina no poder público brasileiro, em geral, a respeito da tarifa e do subsídio tarifário. O subsídio tarifário é considerado um gasto. E é um gasto que deve ser evitado, porque ele significa uma ineficiência no modo de capitalista atrasado, antidiluviano que nós vivemos no Brasil. Teoricamente, ele devia ser um sistema que tem lá um custo, você cobra esse custo, esse custo é calculado da maneira mais eficiente, isso é pago, então isso resolve o problema de acordo com o nosso sistema. Só que a gente vai verificar, então, a partir desse raciocínio, o que acontece? Vem o prefeito atual, que, aliás, em nada se diferencia de prefeitos anteriores, ou melhor, os anteriores em nada se diferenciam dele, incluindo o de partidos A, B ou C, indiferentemente. Se quiser, depois a gente pode falar sobre isso em detalhe. Bom, o que acontece? Ele vem e diz, não, então agora, com a nova concorrência, que foi assinada, 15 anos, depois de um trolaló maluco, de contratos que venceram em junho de 2013, e vêm a ser assinados em 2019, final de 2019, um escândalo. Bom, deixando de lado o escândalo, o que ele diz? Bom, essa nova concorrência, mais racionalidade, blá, 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 o discurso da racionalidade eu sei bem qual é, porque eu sou engenheiro, supostamente racional, e então vai acontecer que vai diminuir o custo do sistema. Ah, porque o custo está elevado, porque há irracionalidades, nós vamos fazer racionalidades, diminuir linhas inúteis, aquela coisa que vocês já ouviram falar, eu que já estou com 83 anos, pode imaginar quantos anos que eu ouço falar nessas conversas, e não muda nada, ou muda muito pouco. Então, em função disso, nós vamos fazer uma economia, sim, porque o subsídio é considerado um gasto burro. E essa economia significa da ordem de 200, 300 milhões, em relação ao previsto no orçamento para subsídio. Então, o que acontece? Você faz um sistema mais, aspas, racional, que custa menos, portanto, permitiria um maior volume de subsídio. No fundo, você teria, aspas, um sistema melhor, mais racional, e mais barato para o usuário. Não, mas aí o que faz com as sumidades da economia brasileira contemporânea? Pega esse dinheiro e tira do subsídio, que era previsto na ordem de 2 bilhões e 700, e passa para 2 bilhões e 400. E os 300 milhões da economia, sobretudo, vai para asfaltamento. Quer dizer, ponto. Não vou falar mais nada, chega de falar abóbora, porque é isso que nós estamos discutindo, no fundo, quando ficar querendo discutir muito essas coisas. Me recuso a discutir abóbora. Vamos falar, afinal de contas, o que é mobilidade. Primeiro, mobilidade urbana via transporte coletivo movimenta ou paralisa o país. Para vocês terem uma ideia, simples, dia de greve de transporte coletivo, uma cidade, por exemplo, como São Paulo. Primeiro dia, segundo dia, trânsito insuportável. Terceiro dia, mídia, setores, aspas, da produção e comércio, vão dizer, para com esse troço, porque a cidade parou. Não dá. Então, aí se comprova que a cidade, para funcionar, necessita fundamentalmente de transporte coletivo. Então, vocês imaginem uma greve de transporte coletivo no Brasil como um todo. O país, literalmente, para. Então, é preciso ter clareza disso. É disso que nós estamos falando. Não estou falando aqui de ônibus, de isso, não, não. Eu estou falando de uma coisa fundamental para o funcionamento de um país de 200 milhões de habitantes. De mais de 200 milhões de habitantes. Aliás, teve um diretor do Banco Mundial, que esteve aqui no Brasil, há três anos atrás, quatro anos atrás, em 2016, não me falha o nome dele, mas se vocês pesquisarem na internet, eu vou encontrar, que ele disse que o grande problema do atraso dos países latino-americanos não é como dizem isso e aquilo, é falta de mobilidade urbana adequada. Simples assim. Um diretor do Banco Mundial, insuspeito Banco Mundial. Então, isso é um ponto. Segundo ponto. Por que é assim, apesar dessa coisa ser tão fundamental? Porque ela é fundamental para uma outra coisa, a mobilidade urbana. Para que você discrimine as pessoas nas cidades. É inequívoco que existem pessoas que têm possibilidade de ter mobilidade e pessoas que têm baixa possibilidade de mobilidade. Não sou eu que digo isso. Aí vem a questão da pesquisa da Defesa de São Paulo. 47% das pessoas entrevistadas não fazem visitas a parentes ou amigos no fim de semana a algo óbvio, lulante, porque não tem dinheiro para pagar tarifa. E 27% não acessam médicos ou hospitais ou planos de saúde porque não tem dinheiro para pagar tarifa. Ponto. Preciso dizer de mais alguma coisa? está na cara, então, que mobilidade urbana via transporte coletivo é alguma coisa fundamental para um certo esquema de vida. E isso é utilizado do ponto de vista de um país tradicionalmente racista, atrasado, preconceituoso, para fazer discriminação mesmo. então isso aí não é à toa. Isto é intencional, é que para pessoas mantenham-se em seus lugares negros, pobres, trabalhadores de baixo nível estão querendo o quê? Viver como nós? Como todos? Não, senhores. Os senhores fiquem nos seus lugares. Literalmente fiquem nos seus lugares porque não têm condições de se movimentar. E a tarifa é crucial para isso. É a tarifa que faz essa segregação no limite. Fora, é claro, a própria organização do sistema. Que é feito tudo para que você tenha aquilo que eu chamo a viagem dos deveres. só se fala da viagem de trabalho e do serviço. Serviço, trabalho, residência, residência, trabalho, blá, blá, blá. E as pessoas não vão no baile, funk, não deve ir mesmo porque senão dá uma porrada da polícia. É melhor não ir. Não vai no baile funk, não vai no cinema, não vai no Parque Beira-Pare. Seguramente tem gente de São Paulo que jamais foi ao Parque Beira-Pare e já lá e virá. Porque não dá um pai com pai, mãe, dois, três filhos, vai e volta acabou. Não dá. Não dá para fazer esse programa. Então é nítido que o transporte coletivo desempenha duplo papel. Funciona a economia no limite e ao mesmo tempo garante essa discriminação absolutamente odiosa nos termos do século XXI nas chamadas democracias ocidentais. Então é disso que eu falo quando a gente discute a questão da tarifa zero. É muito além da disputa de espaço público, automóvel, bicicleta, tudo bem, isso tem seu lugar também. Mas é que nós estamos falando mesmo é, afinal, que país que a gente quer? Ou melhor, que país que a gente tem, que a gente teve e continua tendo e possivelmente vai piorar por tudo que se aparenta por aí. É essa discussão que no limite coloca quando a gente falou há muitos anos atrás, hoje já, nossa, são 20 anos atrás, não, 30 anos, 30 anos atrás, 30, quando a gente fez o tal projeto da tarifa zero, que no limite tornaria pelo menos essa possibilidade da movimentação das pessoas na cidade sem os limites que a tarifa impõe e que tem esse significado social muito mais do que economistas, engenheiros, tecnocratas, burros, idiotas e, desculpe a franqueza, com todo respeito a mim mesmo, que ficam falando aí de eficiência, de bolo, isso aqui, de plano, vou racionalizar, não vou, inventei um novo método, plantar batata, isso, eu posso dizer isso francamente, porque um bando de estudantes de engenharia da Politécnica fez um estudo aí que tem tudo que vocês podem imaginar de teoria, aplicação, simulação, etc, para calcular o número de ônibus necessário para fazer esse sistema de tarifa zero na cidade de São Paulo. Uma aula de matemática requintada, entendeu? Ou seja, quer resolver o problema técnico, chamo os meninos do terceiro, quarto ano da Politécnica, São Paulo, mais os do Mackenzie, mais outras faculdades, eles fazem isso como trabalho de formatura, ainda sai de graça. Então, tarifa zero também no estudo. Então, é um pouco essa discussão que eu quero colocar, e aí, a partir de outras colocações e outras discussões que possam surgir, a gente pode entrar no mérito, nessas minúcias, a meu modo de ver, tontas e inúteis, que é como é que vai funcionar, como é que é, um exemplo simples, 47% ou 48% das propriedades imobiliárias, do valor imobiliário da cidade de São Paulo, está na mão de 22 mil pessoas, que tem cada uma, em média, 35 milhões de reais em valores imobiliários. Então, só nisso, vocês podem ter uma ideia do potencial que se tem de aumento de receita da prefeitura para ajudar a fazer financiamentos como o do Tarifa Zero. Sem se contar, e como eu disse, se é um problema nacional, é claro que é ridícula coisa da Constituição de 88, mais uma, porque tem coisa boa, mas tem cada porcaria naquela Constituição, quando torna o transporte uma questão municipal. Por que isso? Porque vinha, supostamente, como um combate à centralização da ditadura. Mas, na verdade, quando você remete isso para exclusivamente uma decisão municipal, isso fica, obviamente, alvo e prisioneiro de pequenos interesses locais, articulado com grandes interesses estaduais e nacionais. E, até hoje, paz, meus senhores, não temos região metropolitana no Brasil devidamente regulamentada para operar sistemas como na cidade de São Paulo que não dá para raciocinar com o metrô que chamas companhia do metropolitano de São Paulo. E se é uma coisa que não tem, agora parece que tem um, é metrô metropolitano. O metrô é urbano da cidade. Então, palhaçadas à parte, um pouco o que eu queria colocar, um começo de discussão, é isso que eu coloquei para vocês. O Brizola, seguramente, teria feito coisa um pouco melhor. Obrigado. Tem uma apresentação que está sendo colocada. Antes de mais nada, agradecer o convite, agradecer e parabenizar a iniciativa aqui. a gente está discutindo transporte, está discutindo mobilidade no contexto atual e ter uma iniciativa, ter um cuidado de colocar discussões com essa profundidade, com essa qualidade. E aí eu fico muito confortável em falar isso logo depois da fala do Lúcio. E antes da fala do Calabria, o Lúcio tem um histórico que é incrível. O Calabria é uma das figuras mais ativas hoje em cobrar, acionar poder público, tentar trazer e buscar resultados para mudar as coisas. E também, meus dois outros colegas estão compondo na mesa, agradecer aqui a presença. Eu vou propor, e eu não vou me estender muito, eu vou tentar ser rápido, não, porque eu tenho muita informação em cima do que o Lúcio disse. E é legal quando as coisas se completam. Eu acho que quando a gente tem, quando mitos crescem, a gente tem que trabalhar com dados, a gente tem que trabalhar com informação. Quando a gente tem uma sociedade que começa a reagir com base na emoção, a gente tem que ter um pouco de metodologia, tentar recuperar conhecimento e buscar, e é assim que você mata mitos. E eu acho que a gente precisa, se tem uma coisa que une todo mundo nesse auditório, eu acho que é a vontade de superar mitos, a gente construir democracia de novo. Eu estou aqui na apresentação, eu tenho duas palavrinhas ali embaixo, que é o subtítulo do livro que eu escrevi, As Possibilidades da Tarifa Zero contra a Distopia da Uberização. Vou chamar a atenção para essas duas palavras difíceis, distopia e uberização, a gente vai entrar nelas. Antes eu queria dar um quadro, aprofundar um pouquinho isso, pode passar o próximo slide, por gentileza. Queria passar um pouquinho do que o Lúcio falou com números. Obrigado. O Lúcio falou do aumento da passagem, do valor da passagem, está aqui, não dá para ver tão bem, mas essa apresentação vai estar disponibilizada depois em todas as redes, então quem quiser consultar, essa evolução do preço da passagem, eu não fui tão longe quanto o Lúcio, ele falou em 94, eu comecei em 98 esse levantamento, um real. Um levantamento no site da SPTRANS, tem o endereço em cima, e aí quem quiser checar, tem todos os decretos de aumentos, então dá para consultar fácil. O aumento sempre foi em cima da inflação. Se você pegar ano a ano, ele sempre foi em cima da inflação. considerando a base aqui, ele deveria ser R$ 371,00 hoje, R$ 3,71,00 o preço da passagem hoje. Essa é a calculadora de correção do IPCA do Banco Central. Todos os anos ela está atualizada assim. Se a gente passar mais um slide, aqui tem duas faixas comparativas, quanto deveria ser o preço e quanto foi. A linha azul é o preço que foi cobrado, da linha... Se a gente tiver só a correção. Eu acho que a gente tem que ir além disso, a gente tem que pensar em baratear, em reduzir, mas mesmo usando o argumento que eles usam, que é o que o Lúcio chama de abóbora, não tem base, não tem fundamento. Então aí, eu queria apresentar uma nova situação, que é o nosso sistema de ônibus, nosso sistema de transporte coletivo está colapsando. Está colapsando. Se você olhar de novo, olhar os números, a gente tem uma redução da frota, e aí tem aquele círculo daquele lado, eu não sei se dá para todo mundo ler, mas no ano de 2013, a gente tinha 14.805 ônibus, em 2020, a gente começa o ano com 13.979. em 2013, a gente tinha 2,924,000,000 de viagens anuais. Em 2019, a gente fechou o ano com 2,636,000,000. É uma redução de 300,000,000 de viagens. Isso é muita coisa. A gente está tendo menos gente andando de ônibus, mesmo com a população da cidade crescendo. A gente tem aí uma coisa que é muito concreta. Nosso sistema de ônibus está colapsando. A gente tem um agravamento da proporção de gente usando mobilidade individual. Isso tem um impacto em todos os sentidos na cidade. Tem aspectos que acho que está todo mundo acompanhando, não sei o quanto as pessoas estão vendo as mobilizações, mas a prefeitura tem cortado as linhas e cortado a partir de um raciocínio que tem tudo a ver com o entendimento de transporte como mercadoria. Se a linha está vazia, eu vou cortar ela. Se não está lotada, se não está entupida de gente, com gente saindo, eu vou cortar a linha. Eu vou só manter as linhas que estão super lotadas. Se sentem de transporte como mercadoria e não como direito, isso faz sentido. Eu só vou manter o que me dá retorno financeiro, o que é lucrativo. Mas isso ignora a possibilidade das pessoas viajarem sentadas, tranquilas. Quem pega ônibus sabe a diferença que isso faz. Quem vive longe, com os cortes de linhas e cortes e encurtamentos, quem vive longe tem que baldear mais. Quem vive na periferia tem que fazer uma baldeação a mais. Ah, mas é só uma baldeação. Quem pega ônibus todo dia, e eu não creio que quem está reformulando o sistema pegue ônibus, sabe a diferença de fazer uma baldeação. Você demora, você desce, você espera o próximo ônibus, você perde o... você está lendo um livro, você perde o raciocínio do livro, tem que começar tudo de novo. Você perde tempo. Paralelo a isso, controle e vigilância têm aumentado. A gente tem a vigilância de cartão, você tem todo o sistema antifraude, um controle cada vez mais crescente. Eu não consigo recarregar meu cartão porque ele não tem identificação. Eu só consigo botar 30, 40 reais. E eu tenho que recarregar com mais frequência, uma encheção. Eu vou acabar fazendo um cartão com identificação. Ah, mas qual que é o problema? Você faz logo uma vez. O problema é que esses dados, que são os dados do meu transporte diário, que são dados muito pessoais e privacidade, eles são comercializados depois. Eu tenho problemas de restrição em relação à privacidade, procuro evitar ceder material, e por uma questão de perspectiva pessoal, de crença pessoal, eu vou acabar sendo obrigado a fazer isso. O número de passageiros tem diminuído, como a gente disse, e aí eu entro em uma premissa, que acho que é uma das bases do que eu queria conversar com vocês. Qual deve ser a prioridade? A gente deve pensar em transporte coletivo ou transporte motorizado individual. A gente, como o Lúcio apontou, a gente tem aí a perspectiva de redução de subsídio para custear o transporte coletivo e um aumento de investimento em asfalto, que é um subsídio para a mobilidade individual. Pô, como assim subsídio para a mobilidade individual? A gente não pode falar em passe livre, mas a gente tem vaga livre. A quantidade de estacionamento de veículos privados gratuita em São Paulo é brutal, é gigante. E isso tem um impacto para a cidade. A gente facilita as pessoas andarem de carro. Tem aí a perspectiva mais direta, mais concreta. A gente tem um apocalipse motorizado. E aí, só para ilustrar um pouco mais, num plano nacional, eu vou passar rápido essa parte. Em 1998, a gente tem uma proporção de um carro para cada 9,9 habitantes e uma moto para cada 66,6 habitantes. Em 20 anos, em 2018, a gente tem um carro para cada 3,8 habitantes e uma moto para cada 9,4. Era uma moto para 66. Onde estão aqueles passageiros de ônibus? A gente tem aí a motorização subsidiada. Desde 2007, com redução de IPI, com políticas agressivas para incentivar as pessoas a comprarem veículos motorizados, a gente tem um salto. A nossa indústria automotiva produz pelo menos 2 milhões de veículos por ano. 2012 foi o pico, foram 3,8 milhões e a maioria deles são carros. Eu não vou entrar em tantos detalhes. Tem um outro efeito aí. Aquela foto anterior é uma foto da Praça do Pôr do Sol. E ela é um pouco assustadora porque você vê o ar. Quando você vê o ar, as coisas não estão bem. Obviamente. E aí, há um outro lado que eu queria colocar que a nossa discussão tem tudo a ver com defesa da vida. A gente tem um número de mortes no trânsito que ele deveria exigir medidas urgentes. Ele deveria exigir mudanças imediatas. A gente tem uma média de 38, 40 mil mortos por ano. Trânsito só não mata mais do que armas de fogo. Homicídios é o único número que supera mortes no trânsito. Isso é algo para a gente pensar. A gente teve aí no governo atual o programa, nem ia detalhar tanto, mas isso é importante, o programa de acelerar as marginais. De novo. A gente tinha tido a redução de velocidade nas marginais. E eu sei que esse é um ponto polêmico. Mas, de novo, se a gente olha os números, a gente mata os mitos. A gente acaba com a ilusão, com toda a propaganda. Então, a gente tem um programa que aumenta de novo as marginais com o nome de Marginal Segura. Que são alguns carros pintados. É super bonito. Eu acho bonita a pintura. Os CTs ganham asas. Sei lá, parecem anjos. Mas se aumentou a velocidade de novo. E, de novo, nas duas pistas onde mais se morre, mais se mata e mais se morre, em São Paulo, o número de mortes volta a aumentar. Os dados estão aí. Eu não vou ler, mas é uma curva muito clara de que, quando a gente aumenta a velocidade, de novo, as pessoas voltam a morrer. E aí eu entro no outro ponto que eu queria levantar aqui. A gente tem essa base, esse subsídio constante, direto, público, para a mobilidade individual. Ele está permitindo um outro aspecto que é bastante preocupante, que é a uberização da mobilidade. Quando o desemprego encontra essa motorização extrema. Eu vou chamar atenção para a palavra distopia. Eu vou ler rapidamente aqui. lugar ao estado do imaginário em que se vivem em condições de extrema opressão, desespero ou privação. Qualquer representação ou descrição de uma grande organização social futura, caracterizada por condições de vida insuportáveis, com o objetivo de criticar tendências da sociedade atual, ou parodiar utopias alertando para seus perigos. Eu acho que a gente está vivendo algo assim. E, quando eu falo de uberização, eu estou falando dos trabalhadores empreendedores, entre aspas, que não têm garantias sociais, não têm estabilidade, não têm salário fixo, pagamento por jornada, o cara vai tentar trabalhar mais, mais, mais. Junto a isso, você tem a gamificação, que é o cara cumprir 10 corridas, em vez de ele ganhar 3, ele vai ganhar 4 reais. Um cara que faz entregas entre os entregadores, isso estava uma febre, e tinha entregador de moto correndo loucamente, a prefeitura tentou frear isso. E aí a gente tem esse sistema que é gerenciado por multinacionais, com as empresas ganhando por volume, e não garantindo nem segurança, nem qualidade. O iFood e o Uber, eu não estou falando só de Uber, apesar de falar de uberização, mas todas as empresas que trabalham com essa lógica, eles lideram o ranking de reclamações do Reclame Aqui, que é uma referência apenas, mas ajuda a gente a pensar um pouco mais. E mais grave que isso, a gente tem um aumento do número de mortes de motoqueiros, que o relatório de 2018 da ACT relaciona diretamente ao aumento de morte de moto-entregadores. A gente tem uma sociedade cada vez mais dependente de moto-entregadores quando mais gente morre. E aí a última parte, eu vou encerrar já, porque eu acho que estou passando o meu tempo, as possibilidades da tarifa zero. Se a gente entende transporte como direito, e não como serviço, a gente, pode passar de novo, a gente tem possibilidade de construir um mundo diferente. A gente tem bases legais muito claras para isso. O artigo 6º da Constituição, ele foi alterado em 2015, ele foi alterado, e ele passou a prever transporte como direito social. Transporte está na mesma categoria que educação, saúde, habitação. O Estado tem que garantir. É dever do Estado garantir o transporte. O artigo 230 da Constituição e o artigo 39 do Estatuto do Idoso garante passe livre para quem tem mais de 65 anos, que por si só é louvável e é muito banalizado, é muito naturalizado aqui no Brasil. E é óbvio para a gente que alguém que trabalhou a vida inteira tem que ter esse reconhecimento, mas em outras partes do mundo não existe isso. E a gente tem que louvar isso, a gente tem que comemorar, tem que celebrar. Não foi cortado. Acho que isso não se consegue cortar, acho, o passe livre para quem tem mais de 65. Política Nacional de Mobilidade Urbana também prevê a modicidade, modicidade é garantir o preço mais baixo e prevê possibilidades. As cidades que têm passe livre, eu tenho relacionado 15 cidades. A gente tem exemplos concretos, eu estou ali, eu botei vargem grande. A gente tem exemplos concretos, tem uma cidade maior que é Maricá, que tem 157 mil habitantes. Maricá ganha muitos royalties de petróleo, estruturou todo o sistema de garantias sociais a partir disso. Mas a gente tem outras cidades com porte médio, com tamanho considerável, que conseguiram implementar. Eu concordo com o Lúcio quando ele coloca que é muito mais político do que técnica a decisão. Não é uma questão técnica, dá para fazer. E aí a gente vai para como financiar. Tem várias possibilidades. Tem desde a possibilidade de você tentar cobrar, relacionar isso que o Lúcio estava falando, cobrar quem tem imóveis, ou quem lucra muito com o sistema de mobilidade eficiente. Faz sentido isso? Cobrar o setor produtivo. Na França tem um exemplo nesse sentido, onde o setor produtivo arca como a parte do curso de transporte. E eu não estou falando de vale-transporte. Vale-transporte, aí eu volto em outra ideia do Lúcio, é só para dia de trabalho. Igual passe estudantil. Ou seja, é como se a gente só estudasse na escola. É uma visão de educação totalmente quadrada e técnica. desconhece que a gente está aqui, por exemplo, é estudar. A gente está discutindo, pensando, refletindo. E se a gente conseguir quebrar os muros da escola e ter as pessoas fazendo isso com mais frequência, a gente vai ter uma sociedade diferente. Dá para buscar recursos com a sociedade, tentar criar fundos específicos. E dá para taxar o transporte motorizado. O Rafael vai falar um pouco mais da CID, porque ele adora esse assunto, então eu não vou nem entrar muito. Mas pensar em, em vez de reduzir a IPI, aumentar a IPI. pensar em tentar associar o uso e taxar um pouco mais o uso do automóvel para desestimular. Quando eu defendo essa ideia, eu já tive algumas conversas com o Lúcio sobre isso, ele coloca, cuidado, calma, porque senão você vai onerar uma parte da população que é pobre, não consegue viver nos centros de São Paulo e precisa do carro para entrar e sair da cidade. É verdade. A gente não pode acelerar nessa direção sem pensar nisso. Então não adianta pensar em uma mudança mágica. Eu acho que é gradual, acho que a gente tem que muito mais oferecer alternativas, oferecer passe livre é chave nisso, e gradualmente tentar desestimular o uso do automóvel. Uma proposta que é polêmica, por isso que eu falei agora, é o pedágio urbano, por exemplo, onde você cobra para entrar em determinadas áreas. Tem cidades do mundo que implementaram, Londres, por exemplo, mas isso torna o custo de vida e de trabalho nas regiões centrais ainda mais pesado, o que não é o que a gente quer. Esse é um quadrinho do Andy Singer, que é um cartunista que eu gosto muito, ele defendendo transporte, tem o motorista falando, transporte público é um desperdício de dinheiro, tem que sempre ser subsidiado. Aí ele vai listando o que está subsidiado ali para o motorista, a pista, o policiamento, os estacionamentos, enfim, ele liça uma série, é irônico. E acabar, eu queria concluir com um trecho de um livro do Walter Hugo Mann, que chama Contos de Cães e Maus Lobos, em que ele fala, aprendi que o dinheiro tem interesse na troca das coisas, mas não todas. De qualquer modo, meu avô me ensinou que não devemos dar tanto valor ao preço, mas ao valor. E não devemos dar tanto, e acreditava que faltava ao mundo mais coisas sem preço devido ao grande valor que tinham. Na verdade, quanto maior o valor, mais indecente se torna que sejam vendidas. Aquilo que há de mais valioso deve ser um direito de toda gente distribuído por graça e segundo a necessidade. É isso. Bom, muito bom seguir na fala de duas grandes falas. Queria dar parabéns para a Fundação PDT, de fazer esse debate, que é bom debater fora de mídia e além dos atos que têm acontecido, passe livre. E, bom, vamos lá. Faço parte do IDEC, o Instituto Feito do Consumidor, uma ONG que atua há mais de 30 anos no Brasil em várias pautas, planos econômicos, confronta os bancos, confronta o plano de saúde. E aí eu coordeno a área que confronta as empresas de ônibus, no caso, que é a área de mobilidade. Aí eu só queria fazer, eles falaram bastante já do macro, queria dar só uma pincelada num tema que é central, que o Daniel colocou bastante, e o Lúcio também citou, que é a nossa prioridade para o carro. Que é uma coisa que não é banal, que está enraizada na mentalidade recente da nossa sociedade. E eu tentei pensar alguns exemplos lúdicos, mais ou menos, disso. Um que eu lembrei foi nos debates do ano retrasado, para o Estado, não sei se vocês lembram, a Globo fez um esqueminha de umas bolinhas de temas, aí tinha saúde, educação, e o tema da nossa área não era mobilidade, não era transportes, que ele fez acho que para o Márcio França, não lembro agora, quando ele abriu o tema era estradas. Porque o assunto para o Estado é falar de estrada, não importa a cidade média, pequena, política urbana, ônibus da MTU, CPTM, a pauta para eles era estrada. Então isso mostra um pouco a mentalidade, não que a Globo tenha uma linha de pensamento de carro, isso está enraizado em todo mundo. O Plano Diretor de São Paulo foi aprovado também há seis anos, fala de tudo, fala de planejamento urbano, de parques, fala de saneamento, as manchetes que saíram no jornal é o Plano Diretor de São Paulo vai reduzir vaga de garagem, porque é isso que importa para a galera, como vai impactar o carro. Estava falando ontem com uma colega também, assunto banal, de como uma passarela perto do IDEC, que a gente tem que usar, é horrível, não tem uma rampa, caminho reto e blá, blá. Aí eu falei, mas a passarela não é para o pedestre usar, a passarela é feita para o carro não precisar parar no semáforo de travessia, a passarela é feita para o carro poder ir rápido, o pedestre dá a volta que tiver que dar, o importante é o carro sair da ponte ali em alta velocidade, sem parar. O novo cartão postal de São Paulo é a Ponta Estalhada, então a gente faz, que é proibida para ônibus, proibida para pedestre, proibida para ciclista, ela só pode passar nela de carro, então toda a nossa mentalidade social é muito feita para o carro, e isso reflete o que na política urbana e de transportes? Toda a metodologia da CT, da SP Obras, da SP Trans, da CIURB, está toda pronta para fazer infraestrutura de carro, então quando vai fazer uma ponte, tem todas as rúbricas, os processos, as atas de preço estabelecidas, e para pedestre, ciclista e ônibus e transporte coletivo, não tem tanto, tão fácil isso, então a gente acompanhou muito na gestão Haddad, um pouquinho na final do Kassab também, secretários mais modernos e novos, alguns nem tanto, desde o Marcelo Cardinale Branco, o Tato, no começo do Dória, o Aveleda, tinha uma visão um pouquinho melhor também, embora fosse na gestão Dória, tentando criar essas coisas, que a SP Trans e a CT não tinham os procedimentos construídos, um exemplo claro disso, a ciclovia da Paulista, que é um eixo viário, que normalmente quem cuida é a CT, e quem cuida é a CT, foi feita pela SP Trans, porque a CT não tinha recursos e, enfim, processos internos para fazer, então a secretaria vai achando formas de burlar a burocracia, que é voltada toda para o carro, para tentar fazer, às vezes, um mínimo de infraestrutura para pedestre para ciclista, e aí, de novo, a redução do EPI tem apoio fácil, é fácil de gerar, e qualquer medida contrária a isso, não é quando você fala, ah, precisa fazer um corredor, ah, está sem recurso, ah, o TC me vai barrar, ah, o banco não liberou, e para fazer asfalto, usa recurso público, usa tesouro, e vai lá e faz em semanas, então, sempre se cria, se tem já, se tem realmente burocracias, e também se cria um pouquinho pela falta de costume para fazer coisa para transporte coletivo, e a de carro sai sempre super, super rápido, e sem nenhuma contraposição ou crítica, agora, pouco com ciclistas, começou a mudar um pouco essa lógica, mas é uma questão que está muito central. E aí, resultando também na tarifa, porque eu acho importante ressaltar isso, porque a gente tem sido chamado para bastante debate, a mobilidade e o transporte é uma política urbana que envolve todas as outras, quando você vai para qualquer serviço, para a saúde, como o Lúcio falou bastante, para a saúde, para a cultura, para o lazer, visitar a família, você vai se deslocar de alguma forma que envolve uma opção política sua de ir de carro ou de ir de outra forma, ou uma falta de opção, para quem mora na periferia, e vai impactar, de certa forma, a cidade, em caso de poluição, em caso de espaço impremiabilizado, em questão de retirar de árvore, enfim, então, a mobilidade, ela envolve todas as atividades humanas e impacta de forma diferente a vida urbana, é uma política urbana bastante central, por esse motivo, por isso que, enfim, vou participar de debates na SES Mata Atlântica, com galera da saúde, porque impacta muita gente, e a galera da saúde, inclusive, é um dos grupos que mais tem pautado redução da tarifa, porque é isso, o SUS, a gente conseguiu na construção o SUS gratuito, mas para você ir na consulta, você paga, pelo menos hoje, em São Paulo, R$ 8,80, se você integrar com o metrô, você paga R$ 16, se você morar fora de São Paulo, você pode pagar até R$ 30, se você tiver que usar um sistema na sua cidade, a MTU, e depois a SP Trans, o SUS não é tão gratuito assim hoje no Brasil, a não ser que você more a uma distância caminhável da UBS que você precisa ir, então, é uma questão muito central, e é uma questão pouquíssima avançada, e eu atribuo também um pouco isso, o Lúcio falou um pouco da crítica aos técnicos, e é maluco, se vê no debate, muitos dos técnicos se oporem à discussão de reduzir a tarifa, que eles tratam a tarifa, depois o Lúcio pode falar um pouquinho mais sobre isso por ter convivido bastante, mas o que eu vejo muito em padrão, não só em São Paulo, mas em outras cidades, os técnicos de transporte ainda usam a tarifa como um elemento do planejamento, como uma necessidade do sistema, e como se fizesse parte, digamos, natural do sistema, o que é um desafio muito grande, você tentar convencer, não só a sociedade, mas as próprias pessoas que operam, de que ela tem uma importância social que ela não consegue ver, porque ela acha que a tarifa é só um equipamento de calibração do sistema, e não que ela exclui, e que ela é uma política social, e não só urbana ou de mobilidade. E, completando um pouco os dados que o Daniel trouxe, tem um estudo do IPEA de 2013, absolutamente focado na exclusão, que está, aliás, mencionado no plano de mobilidade de São Paulo, embora nenhum secretário leve em conta, que é o quanto a tarifa exclui. E aí o IPEA fez dados para 2013 de que, de acordo com o modelo econômico da época, a partir de 2,50 do valor da tarifa, cada aumento vai, de fato, excluir mais uma faixa de renda da população, e a gente tem esse resultado também, como o Daniel mostrou, na perda de passageiros. Então, a gente tem já bastante dado, teve a Resinuação São Paulo, que o Lúcio trouxe, mostrando quantas pessoas deixam de viajar. Então, a gente tem uma quantidade de já bastante grande de dados que mostra a exclusão social que a tarifa gera, a questão social, a limitação de acesso, a limitação de trabalho. Às vezes, o empregador limita quem mora longe, quem vai ter que pagar IPTU. E aí esteve também na gestão Dória agora, o aumento da integração do transporte, que ele tentou usar como desculpa para aumentar a tarifa, mas é muito mais vil e mais maldoso aumentar a integração do que aumentar a tarifa, porque a integração, você vai prejudicar só quem mora mais longe, quem precisa integrar. Eu moro no Baixo Augusta, eu me circulo muito bem com quase só de ônibus. Quando eu preciso integrar uma viagem longa, eu muito pouco uso integração. Quem usa integração é quem mora em Cidade Tiradentes, quem mora em Parelheiros, quem mora fora de São Paulo, que usa às vezes duas ou três. Então, o aumento da integração é mais prejudicial socialmente do que o aumento da tarifa. E agora esteve, além do aumento em 2017, em 2018, o corte da integração do Vale Transporte, ou seja, pegou o mais pobre do mais pobre, que é quem recebe o Vale Transporte, e tudo com desculpas para não aumentar a tarifa, curiosamente, aumentando a tarifa também agora em janeiro. Então, nem a desculpa cabe. Mas, enfim, foi uma opção da sociedade em 2016. Mas, é só para mostrar o quanto a mobilidade impacta e é impactada por toda a distribuição espacial urbana, as políticas econômicas, financeiras. Então, é uma questão que, embora seja um tema, um recorte temático à mobilidade, ela é bastante central na política urbana, que é hoje 80% da nossa população. E aí, o que o IDEC tem tentado fazer, como o Daniel falou, o IDEC é uma entidade muito de confronto, a gente vai nos reuniões com os órgãos, fala com galera do PSDB, do PSL, do governo, técnicos, tem muito técnico bom nos órgãos, embora eu tenha criticado eles no começo também. e a gente tem acumulado já um pouco de discussão, um pouco de contrapontos e estamos tentando, vamos tentar agora nas eleições municipais, ampliar muito essa discussão do impacto da tarifa e da mobilidade nas pessoas e tentar também fazer essa distinção de que incentivar carro não é mobilidade, incentivar carro é o que a gente está fazendo, não é mobilidade, pelo menos, sustentável, coletiva e ativa. E aí, para passar o próximo slide, o meu tem pouquinhos que eu fiz uma coisa bem compilada, esse é um exemplo também da exclusão que eu compilei, a gente tem visitado cidades com políticas interessantes e o exemplo da esquerda é uma cidade com a tarifa bastante baixa, uma cidade sem 140 mil habitantes e uma cidade que o transporte é estatizado, que é um tema que também a gente está estudando, eu posso falar um pouco depois no debate se for o caso, mas em contraposição, o caso da direita é uma cidade quatro vezes menor com uma cidade de 30 mil habitantes, uma cidade muito pequena, alguns copãs não 30 mil habitantes, mas com transporte gratuito, o que você vê? O ônibus absolutamente lotado, a cidade usa muito o ônibus, essa foto de baixo tem uma multidão entrando no ônibus regular da cidade, é uma classe fazendo excursão na cidade, elas usam o ônibus que não é gratuito, não precisa fretar o ônibus, tem os ônibus da cidade que é gratuito, todos os alunos entrando rápido e a cidade do lado tem uma tarifa acho que de 2,40, mesmo sendo mais baixo, ainda assim exclui, gera necessidade de pagar um bilhete, de ter cartão, de ter cobradores, sistema de bilhetagem, então, reduzir, a gente está lutando muito por reduzir, em São Paulo são alguns passos grandes para a gente propor uma tarifa zero, mas mostrando o quanto a gratuidade, o acesso pleno, a não cobrança, garante de forma absoluta o acesso ao direito. Próximo slide, alguns dos temas, ah, tem os dados, desculpa, as duas são em São Paulo, são bem semelhantes, até na política urbana, pode ir seguindo, tem alguns passos aí, uma quatro vezes maior que a outra, mas ainda assim, uma com uma tarifa e a outra sem tarifa. Eu vou entrar mais nos dois primeiros temas, depois vou falar um pouquinho mais da política agora do Covas, e o IDEC tem entrado muito no tema da gestão de ônibus, que ela é central também para não só ser gratuito, mas ser qualidade, não só não ser livre, mas não ser cobrado o sistema. E a contratação de ônibus é sempre uma questão muito polêmica, porque envolve o que todo mundo sabe, repete, fala, mas nenhum governo confronta, que são as máfias de transporte estabelecidas na cidade. Vou passar para o próximo, vou tentar passar um pouquinho mais rápido e focar no próximo. E o que a gente tem identificado é que, assim como outros setores, o poder econômico domina muitos setores de transportes, e eu acho que tem uma questão mais da raiz do problema, que é que não é que eles influenciam, é que o sistema de ônibus, para quem não sabe, foi criado nas cidades brasileiras, como o Uber entrou hoje. Os bondes foram falindo, os empresários foram começando a colocar ônibus sem nenhuma regra. Então, a gente tem ônibus de São Paulo desde 1908, se não me engano, e a primeira regulamentação é de 1927. Então, foram aí 20 anos com ônibus rodando, os governantes achando bom, porque estava acolhendo a falha dos bondes, e com uma total desregulamentação, liberalização, da época da República Velha, que era padrão da época também. E aí, São Paulo, só em 1947, cria a CMTC, então, que dá uma regulamentação muito mais robusta e que dá um salto também na avaliação de qualidade. Na época, salto que foi replicado, se não me engano, só pela gestão erundina com a municipalização do Lúcio. Mas, enfim, aí é o resultado disso hoje, aportando para hoje. Eles dominam muitos contratos, eles dominam as cidades, eles dominam as garagens, eles influenciam as câmaras municipais, influenciam as prefeituras, em muitos casos, influenciam as assembleias. É uma disputa muito difícil, é muito difícil conseguir um edital de licitação, que é onde faz o contrato novo, que garanta o que o edital deve fazer, que é uma seleção de propostas melhores para a prefeitura escolher a melhor empresa e operar. A gente teve aqui no ano passado, em São Paulo, em São Paulo, o resultado da licitação de São Paulo, com 32 vagas, em cada vaga, uma candidata por área, os mesmos que operam em São Paulo, alguns há 110 anos, as mesmas empresas operando. muita inovação de tecnologia e de regulamentação no contrato, em comparação ao de 2003, mas com risco de nada avançar. Um exemplo que a gente teve agora bem claro com uma ação judicial dessa semana, não sei se todo mundo viu, que a MP abriu uma ação judicial contra o contrato de 2003, porque os empresários não cumpriram quase nada daquele contrato. Ele previa a reforma de terminais, ele previa a criação de um centro operacional, e nada foi feito, e o edital atual agora replica. Os empresários têm que reformar os terminais e têm que fazer o CCO. Só que estava em 2003 no contrato, em 17 anos não foi feito. Por quê? Porque as empresas dominam, elas falam que não tem dinheiro, elas pressionam a Câmara, elas dominam parte do TCM, não parte, mas enfim, influenciam o TCM. Então, por mais que tenha novidades no contrato, o cenário político-econômico nos faz ter uma perspectiva muito ruim do que pode acontecer. E aí tem dado algumas indicações no slide anterior. Aliás, a gente tem um guiazinho, tem aí atrás uma versão resumida, eu trouxe algumas para quem quiser se aprofundar mais. A gente fez um guia voltado para a gestão de ônibus, tentando apontar problemas que vão ser combatidos, como, por exemplo, a aposta da garagem, como, por exemplo, conflitos de interesse. A gente tem, por exemplo, hoje em São Paulo, empresas que dominam, aliás, empresas não, uma empresa, do Grupo Ruas, que é um grande empresário de ônibus de São Paulo, que ele domina a Caio, que faz os ônibus, ele domina mais da metade da receita do ônibus de São Paulo de operação, ele domina a CCR, que opera a linha 4 e a linha 5, ele domina as estradas, então, ele está virando um grande monopolista do transporte de São Paulo. E a CCR, alguns anos atrás, operava no Rio, as barcas Rio Niterói e a ponte Rio Niterói, ou seja, ele tinha o monopólio do transporte Rio Niterói. O que ele fez, o pedágio é mais rentável, ele abandonou as barcas, a licitação quebrou há dois anos, estamos tentando fazer uma nova licitação e a gente está tentando pautar lá que não deixem entrar na barca quem opera um outro transporte, para você evitar conflito de interesses e fazer uma competitividade, que é até o que os liberais defendem, que possibilitaria a Prefeitura ter mais possibilidade de controle do contrato. A gente propôs também em São Paulo isso e claro que não foi aceito porque confrontaria diretamente o interesse do grupo dominante. Um exemplo aqui em São Paulo, ele é o operador do estrutural da Zona Sul, que é a Santo Amaro, e ele opera a linha 5, que passa pela Santo Amaro. Então, na Zona Sul, o grupo Ruas também tem o monopólio do sistema de transporte estrutural, só para dar um exemplo. E aí, cortando para o fundo, os dois, o Lúcio e o Daniel falaram bastante, a gente tem proposto que se criem fundos para que se tenha várias fontes, como o Daniel falou, apostar em uma fonte só, é sempre arriscado, por exemplo, na CID, se cair o uso da gasolina vai perder recursos, então tem que ter uma fonte difusa, tem que, idealmente, tributar o uso do carro, deve-se usar recursos do tesouro porque é um direito social, é natural que a sociedade inteira contribua com o uso do transporte, afinal, ela inteira se beneficia do uso do transporte, mesmo quem não usa, e tem que ter recursos também para a infraestrutura, é importante que não tenha avançado, como eu falei, tem vários desafios, mas um central é a infraestrutura. E aí tem também alguns exemplos bons, é legal trazer exemplos para mostrar que não é só ideias, Goiânia, que tem um transporte metropolitano, unificado, que já é também um passo importante, e é o único exemplo completo do Brasil hoje, é o de Goiânia, está buscando agora investir recursos do licenciamento para reduzir a tarifa em um real, não sei se vai avançar, mas é um debate nesse sentido de se criar um fundo. Ivaiporã, que é a maior cidade do Paraná, com tarifa zero, estava na lista aí do Daniel, está discutindo, lá tem tarifa zero há 18 anos, e tem muita crítica de que é caro, dá custos, eles estão buscando agora conversar com as empresas da cidade para criar uma tarifa que seria igual a uma taxa, que seria igual ao Vale Transporte, que as empresas já pagam, e destinar esse recurso em vez de ir para o funcionário, para a cidade inteira para ajudar a custear a tarifa zero. Então, é óbvio que é necessário se buscar recursos para garantir a redução da tarifa, ou a tarifa zero, uma tarifa mais barata, contrapondo o discurso liberal, que sempre fala, ah, mas não vai ser grátis, ah, vai criar taxa, óbvio que vai criar taxa, alguém precisa pagar esse recurso, a gente só está apontando aqui que é muito mais justo e muito necessário para a política urbana, até para a economia da cidade, que esse custo seja dividido em mais pessoas, e não só na população de baixa renda, que usa o sistema que é desestimulado a usá-lo se ele for pago. Então, é uma discussão de por que que é justo dividir o custo e não essa obviedade que eles acham que é uma grande descoberta de que alguém tem que pagar. É óbvio que alguém tem que pagar e que não tem almoço grátis. E, só para fechar essa questão da tarifa, também é bom ressaltar as novidades que estão rolando. A gente fez um evento grande em Niterói em setembro, e é curioso que de lá para cá a gente tem visto muitas cidades adotando, a gente teve, se não me engano, quatro no Brasil, com Vargem Grande, com Campo Belo em Minas, com Pirapora, também adotando uma linha, se não me engano, e agora a Ponta Grossa no Paraná, discutindo o que pode se tornar uma das maiores cidades do mundo com tarifa zero. Está uma proposta da prefeitura na Câmara, o que é bastante interessante, e uma prefeitura do PSDB, o que é bastante surpreendente também. E fora do Brasil também, a gente teve Luxemburgo anunciando, Estônia já tinha anunciado que vai implementar no país inteiro, Kansas, nos Estados Unidos, já é a maior cidade do mundo com tarifa zero, e agora, recentemente, Cascais, em Portugal, anunciou na tarifa zero, o que mostra que é uma onda que está crescendo, uma onda interessante, e que o Brasil está se baseando nisso em iniciativas pontuais, não tem nenhuma estrutura federal, estadual, apoiando isso. A gente tem pessoas que entenderam a pauta, como Maricá, governantes, como Ivaiporã, como Vargem Grande, mas não tem uma política pública estruturada nesse sentido, diferente da França, diferente da Polônia, que tem alguns avanços que a gente pode debater um pouco mais depois. E aí, para finalizar, eu queria só falar um pouco mais do que o DEC também confrontou bastante, pelo Conselho de Transportes, também que a gente faz parte do município, da gestão Covas. Embora o Luz tenha pontuado, foi bastante injusto essa proposta do Covas, e essa foi especialmente especial, porque a gente teve o contrato assinado, tem a promessa de que vai reduzir o custo do sistema, tem o anúncio deles no orçamento que vai reduzir em 500 milhões o custo do sistema, que é um valor, enfim, considerável para o ano. E o que ele faz? Ele reduz o subsídio mais do que a redução do custo, então o custo vai cair 500 milhões, ele reduz o subsídio de 150 milhões, e esse 150 ele cobre aumentando a tarifa. Isso num ano que a gente está em crise social, em desemprego, enfim, em liberalização, camuflando um pouco o desemprego no discurso liberal. E a Prefeitura, ano que vem, com o orçamento recorde de arrecadação de PI e de ISS e de, enfim, esqueci o nome do imposto, de PTU recorde, a Prefeitura numa situação bastante confortável, até pelo acordo lá daquela dívida do município antiga, e a Prefeitura faz o que? Ela distribui o custo para o usuário em vez de acumular para tentar ao menos amenizar a situação de crise. Uma medida bastante injusta, bastante errada, tentamos questionar bastante isso na época, foi super atolado, anunciaram no dia 20, uma audiência no dia 22 para aumentar no dia 1º, então foi em dezembro, foi tudo muito corrido, como sempre, não tão corrido quanto o Dória, que anunciou da MTU ontem, falou os valores hoje e vai aumentar amanhã, mas, enfim, também foi muito corrido e é um pouco isso, a gente tem sempre se atropelado pelos debates, a Prefeitura usa o Conselho como um espaço de dispersão, de bate-papo deles, é bastante ruim esse cenário, mas a gente tem tentado fazer confronto, tentado debater, a gente não vai judicializar, apenas a princípio, essa medida da tarifa, que a gente tem tido uma experiência de que judicializar aumentos de tarifa não são difíceis, porque a Prefeitura sempre tem milhões de tabelas que convencem os juízes, que, enfim, óbvio que não são usuários de ônibus também, e por mais que seja errado e injusto, não é uma violação, então sempre fica aquele embrólio jurídico e a gente teve derrotas importantes, por exemplo, na última judicialização que a Defensoria fez no ano passado, ela alegou que não passou pelo Conselho, e a justiça falou que tudo bem, então agora a Prefeitura já acha que nem precisa passar pelo Conselho mais porque a justiça falou que não precisa, então é sempre uma questão muito difícil judicializar a tarifa, e a gente está entendendo que é mais uma questão de necessidade de confronto político, de fazer, levantar dados, mostrar o quanto foi ruim, quanto vai ser ruim ao longo desse ano essa medida, tentar, enfim, queimar a imagem da política, queimar o prefeito por decorrência, mas judicializar não tem se mostrado um bom caminho, embora seja bom, gera um fato político, no ano passado foram dezenas de cidades, Angra dos Reis judicializou, Ribeirão Preto judicializou, São Paulo, Recife, então tem se mostrado um aumento muito grande do impacto que isso gera, mas poucas delas com resultados positivos, o que é bastante ruim, mas é resultado também da nossa justiça, que não é o poder mais democrático, digamos assim. E aí também só deixando um próximo passo para as eleições, que a gente vai debater bastante, é muito importante que esse tema seja central nas eleições, a gente vai tentar muito fazer com que isso aconteça, um ponto central disso é vontade política, eu sei que é ruim depender de iniciativas isoladas, mas o caso de Maricá, por exemplo, Maricá recebe royalties de petróleo, Niterói recebe, Macaé recebe, várias cidades, Campos recebe bastante royalties de petróleo, e só Niterói doutor tarifa zero, então não é uma decorrência do royalties, é uma vontade política do prefeito de usar essa verba para fazer isso e tomar essa decisão. E é um pouco isso, a gente tem tentado promover dados, compilar dados, apoiar os protestos populares, é importante ocupar a rua, mostrar a importância dessa pauta, a gente tem visto os atos do MPL, embora esse ano estão menores, eles aglutinam pessoas ao longo da caminhada, que é bastante animador de ver, e é um pouco isso, vamos tentar ampliar a pauta, debater mais, expor e promover políticas, vontades políticas positivas nesse sentido. Bom, podia falar muito mais, mas vamos abrir para o debate depois. Obrigado. Antes de passar a palavra para a Fabiola e para o Pedro, eu só queria deixar um recado, está sendo vendido o livro Passe Livre, as possibilidades da tarifa zero contra a distopia da uberização, está aqui pela editora Autonomia Literária, um livro do Daniel Santini, que tem o prefácio do Lúcio Gregory, e tem a contracapa com a professora Raquel Rounik, está aqui na entrada por R$ 35,00. E uma outra informação importante, até, temos aqui alguns pré-candidatos a vereadores pelo PDT, então, muito provavelmente teremos até alguns legisladores da próxima legislatura, que, então, é muito importante estar participando desse debate realmente para entender que a questão do transporte, a questão da mobilidade é muito maior do que o que tentam nos impor, desde quando me conheço por gente, tentam impor que tem que aumentar a tarifa para cobrir a tal inflação, e a gente já viu que não é bem assim, nem a inflação eles cumprem, então, não dá para confiar. Então, agora eu vou passar a palavra para o Pedro Henrique Cristo e para a Fabiola para estar seguindo o debate. Ofereci para ali primeiro, mas eu vou. Bem, pessoal, eu peço pouco paciência porque o arquivo está em PDF e vou pedir para o pessoal aí na sala de audiovisual ir passando sem tela cheia para ir mais rápido. Está joia? É muito importante essas colocações dos colegas aqui, toda a experiência do Lúcio, o trabalho do Santini e do Rafael. Agora, uma questão muito importante que a gente trabalhar. Pode ir passando, por favor. O que é o transporte público? Na verdade, isso remete, primeiramente, à questão do direito à cidade. A cidade é feita para quem e por quem? São Paulo está aqui no gráfico em escala semelhante à Lima, Cidade do México, Rio de Janeiro, Santiago e Medellín. E é muito importante levar em consideração que São Paulo tem um padrão urbano e espacial comum a 95% das cidades no mundo majoritário, que são o quê? América Latina e África e Ásia, que basicamente se constrói de forma em que as zonas informais ou favelas, periferias, estão distantes dos centros de infraestrutura urbana, como o caso de São Paulo. Pode passar para a próxima que tem São Paulo em zoom. Esses gráficos são todos do meu estúdio, depois eu posso passar para vocês. Aí está a área metropolitana de São Paulo, você pode ver bem que na zona sul, na zona leste, na zona norte, em cinza mais escuro estão as favelas. E como o colega bem falou, esse aumento da tarifa e principalmente da integração é um golpe muito cruel com as pessoas de mais baixa renda, os mais pobres, porque são eles que têm que fazer uso dessas baldeações. Além de todo o custo econômico, o custo de tempo, existe uma correlação estatística com o aumento do número de infartos em pessoas que têm que passar mais tempo no trânsito. Tira uma café, por favor, antes de ver isso. Enquanto ele vai ajeitando a linha, uma coisa importante falar de São Paulo, São Paulo é uma máquina de crescimento. Para vocês terem ideia, em 1890, a cidade tinha entre 20 e 40 mil habitantes. Hoje tem 13 milhões de habitantes. Então foi uma cidade que cresceu como uma coxa de retalho, sem planejamento urbano, e aí em áreas altas, áreas baixas, áreas com fácil incidência de enchentes, por isso que a gente tem todos esses problemas que ocorrem constantemente aqui na cidade. Outra coisa importante de São Paulo também, é que o padrão urbano daqui é o contrário do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, os ricos moraram perto da água e os pobres subiram para os morros. Em São Paulo, não. Os ricos foram para cima dos morros nos planaltos para fugir da questão das doenças que eram associadas aos rios e demais, e os pobres moram perto da água onde a água sobe. Pode passar, por favor, para a próxima também? E aí, uma questão muito importante, eu vou remeter ao Niemeyer, grande parceiro do Brizola, quando ele foi desenhar a Brasília, um general bem idiota chegou para ele e fez, ó, Niemeyer, você vai desenhar a cidade com prédios antigos, tradicionais e tudo mais. E ele olhou para o general e falou, me diga uma coisa, seu general, se você for para uma guerra hoje, você quer lutar com armas dos dias de hoje ou armas do século passado, antigas e tradicionais? O general falou, eu quero lutar com as armas mais modernas que tiverem. Então, a mesma coisa se dá, não só na arquitetura, mas também no desenho urbano. Uma coisa que a gente trabalha e que colegas lá do MIT e do Instituto Santa Fe fizeram, foi um estudo, pode ir passando, moço, que mostrou que toda vez que as cidades dos países ricos dobram de tamanho, elas têm um ganho de produtividade entre 15% e 30%. E o que é interessante nisso aí, dá uma paradinha nessa aí agora, por favor, é que quando ela dobra a segunda vez, não existe um ganho de retornos decrescentes, que é o normal em qualquer curva de ganho econômico ou de produtividade. Quer dizer, na primeira vez você cresceu, você cresceu 30% de produtividade quando você dobrou. Na segunda vez você dobra outra vez, você já cresce menos em produtividade, você vai crescer de 30% para 15%. Aí na outra vez já cresce 7,5%. Eles têm uma escala super linear. Quer dizer o quê? Que o crescimento de produtividade é constante. Pode passar para a próxima. E o que eles descobriram quando jogaram o estudo nos países da América Latina, África e Ásia, é que isso não acontece nas nossas cidades. Por quê? Porque a rede de infraestrutura urbana é desconectada. Então, o primeiro motivo da gente dar acesso ao transporte é normativa, de princípios de valores humanos, sociais, mas também economicamente não faz o menor sentido você não integrar a cidade. porque você tem uma grande perda de produtividade porque menos pessoas vão a menos lugares, menos conhecimento é trocado, menos produtos são comercializados e por aí vai. O que quebra muito a inovação, porque a inovação está diretamente ligada à concentração de pessoas em espaços comuns devido à complexidade da troca de conhecimento. Pode passar, por favor. E hoje a gente segura nessa aí. Uma coisa muito importante e foi muito bom o que o senhor Lúcio falou e todos falaram de forma muito interessante e complementar que foi muito legal é que a questão da integração urbana passa primordialmente pela questão da mobilidade. O Júlio César falava que você só pode ser cidadão se você for parte da cidade e o que existe hoje como o senhor bem falou é que as pessoas não têm acesso a ser parte da cidade. Não têm acesso a Ibirapuera, não têm um metrô ali perto, não têm acesso a viver os espaços públicos que são bancados com o dinheiro público de todos os trabalhadores e ficam resignados a classes privilegiadas. Então, o conceito que a gente trabalha hoje na verdade e foi muito bom você falou da Estônia é que não é mais de mobilidade apenas é de conectividade urbana integrando físico e digital. A gente vive num espaço físico que a gente já tem que lutar para ter acesso. Pode passar, por favor. E nesse espaço físico a gente transformou por meio do conhecimento uma série de instrumentos tecnológicos pode passar que criou um novo tipo de espaço digital. Então, hoje no século XXI isso é uma das coisas que mais atraem especialistas, cientistas como eu e outros vindo dialogar aqui no PDT a gente tem que ter um foco muito grande na questão da inovação tecnológica tanto por questão do desenvolvimento econômico como de soberania mas principalmente em qualidade de vida para as pessoas. Então, quando o próximo prefeito legisladores todos nós vamos trabalhar a gente tem que trabalhar nessa matriz que integra o espaço físico digital e as pessoas primordialmente. Pode passar, por favor, colega. Então, muito bom o que vocês estavam falando da questão do preço é importante citar os números isso é fundamental como o colega estava falando a licitação de ônibus em São Paulo que foi renovada sem concorrência alguma nas 32 áreas a maior licitação da história do país de 71,14 bilhões de reais é muito dinheiro, minha gente. Como foi falado sem concorrência o preço foi de 4,30 reais originalmente e o retorno para a prefeitura para a sociedade era 3,50 foi aumentado para 4,40 como o primeiro o segundo colega bem falou esse preço devia ser 3,75 mas dos últimos dois reajustes devia ser 16 centavos menor se tivesse levado em consideração real o IPCA quer dizer o que existe na verdade é uma simetria de conhecimento e de informação os governantes e as empresas passam informações que são erróis para a população todo mundo está muito ocupado sobrevivendo não tem tempo para lá para ler e pesquisar isso e tudo é feito dentro de uma caixa preta e como é que é feito esse cálculo do preço da tarifa basicamente é o seguinte é o custo do quilômetro rodado essa fórmula aí dividido pela quantidade de passageiros pelo quilômetro qual o problema disso? que todos os custos internos encorridos de problemas de conserto nas máquinas e outras coisas internas que não são da conta do cidadão que está recebendo o serviço são tarifados diretamente no cidadão toda vez que o preço sobe pode passar por favor a próxima a prefeitura como vocês sabem é responsável pelo ônus e o governo estadual pelos trens e metrôs integração de verdade professor Lúcio só acontece quando você tem um preço só para as duas coisas tipo eu estava agora na Coreia do Sul fazer um trabalho lá e você paga a taxa do ônus ou do metrô e você paga uma taxa só para andar todo o sistema aqui não o pobre mais uma vez sempre paga mais caro são 8,3 milhões de pessoas que utilizam as três linhas de trem e metrô por dia na cidade e quem já foi para Itaquera até no contrafluxo sabe como é brava a situação gente passando por cima de todo mundo idosos sem condição de proteção nem nada crianças também 8,8 milhões usam os ônibus que como o colega também demonstrou vive uma situação inóspita porque a quantidade de ônus vem diminuindo e mais rápido que a quantidade de passageiros e o privilégio ao transporte modal individual que é uma tragédia tanto em consumo de energia por exemplo a quantidade de energia para levar uma pessoa de carro é a mesma que você gasta para levar 25 pessoas no metrô e um carro vindo a velocidade de 40 km por hora se você frear ele imediatamente ele vai andar 20 metros então toda a energia e o espaço público fora os estacionamentos são feitos para os carros não para as pessoas o ponto que o colega levantou é muito importante porque as pessoas falam as cidades europeias são tão boas de se viver é lógico que elas foram feitas antes de existirem os carros então as cidades foram feitas para as pessoas a outra questão fundamental é que o subsídio que era de 3 bilhões ano passado foi diminuído em 1 bilhão para 2 bilhões esse ano mais uma vez e aí qual é a malandragem que as empresas de transportes fazem do monopólio de transportes eles aumentam a tarifa em 10 centavos mas a gente fez os cálculos isso dá um retorno de 1,71 bilhão de reais quer dizer mesmo que eles tenham perdido 1 bilhão de subsídio eles ainda vão ganhar 710 milhões de reais a mais do que estavam recebendo que muito acima do valor ajustado pela inflação fora isso existe uma gestão muito ineficiente desse sistema e os principais incentivos para a corrupção que são o que? ninguém sabe como isso é decidido ninguém sabe o que eles fazem e o poder da decisão que acaba a prefeitura é verdade passa pelo conselho CMTT o conselho municipal de transporte e trânsito mas o conselho também não é deliberativo ele é apenas consultivo ele dá um parecer a prefeitura fala o que quiser pode passar por favor então um dos pontos fundamentais de resultado disso é que as comunidades mais pobres são as que mais sofrem como a gente falou em recente pesquisa o Datafolha mostrou que 30% da população de Heliópolis que tem 200 mil habitantes vai deixar de usar o transporte público porque não tem dinheiro para pagar o transporte pessoas que já sofrem com desemprego com uma série de outros problemas sociais e que vão ter a sua possibilidade de desenvolvimento ainda mais podada 2003 o reajuste foi de 3 para 3 e 20 foi revogado um trabalho brilhante do movimento passo livre e gerou os protestos eu vou voltar a esse ponto depois em 2020 o que está acontecendo os primeiros protestos que foram iniciados por vários colegas nossos movimentos sociais foram duramente e absurdamente reprimidos com vários abusos de autoridade e direitos humanos principalmente na placa na praça da república colegas próximos da gente sofreram prisões policiais trabalhando sem identificação eu estava agora no Chile e vi muitas coisas parecidas e por mais que a gente saiba que a maioria das pessoas não pode participar dos protestos a gente tem que apoiar muito esses pioneiros esses que estão na linha de frente porque o que eles estão lutando é por nós todos como a gente já falou assim a questão quanto mais pobre maior o uso de transporte público um modelo para quem usa apenas o transporte público hoje é 18,6% do salário mínimo e para quem usa integração 2 é um terço de um salário mínimo imagina isso numa casa hoje as pessoas estão gastando mais com transporte das classes mais pobres do que com comida então para quem é essa cidade se as pessoas não tem acesso pode passar por favor então a questão 2013 que é muito interessante o padrão mundial para grandes protestos de massa principalmente na América Latina é o que? quando o sistema como o senhor estava falando de transporte público fica caro demais porque as pessoas perdem o direito da liberdade de locomoção de trânsito pela cidade de ver seus parentes de ir para o cinema e principalmente de ir para o trabalho pode passar a imagem de Brasília Rio, São Paulo que infelizmente os protestos foram bem aproveitados porque a gente não tinha uma agenda comum da oposição que foi para as ruas e foi cooptada pelo movimento da direita e agora em São Paulo algumas imagens aí 440 não dá os abusos de direitos humanos de parte da polícia que também vamos falar é muito mal treinada é muito mal exposta e tem muitos poucos recursos e sofre a realidade de uma presença de comando e controle eles recebem ordens e cumprem e tem muitos a maioria dos policiais são trabalhadores que a grande parte que vira corrupta também é por falta de opção muitas vezes então a gente tem que trazer a polícia para o nosso lado para a polícia comunitária infelizmente o que acontece é o contrário e aqui em imagens no Chile eu estava lá agora durante os protestos estava dando aula na Universidade da PUC e na UDP e o que aconteceu foi que as pessoas como em 2013 foram para a rua com mais força depois dos abusos de direitos humanos e da publicação desses abusos pelas mídias alternativas aí uma imagem lá da Praça de Itália que agora se chama Praça da Dignidade em que 1 milhão e 200 mil pessoas foram para a rua foi mais gente do que aqui em São Paulo no maior protesto de 2013 na Paulista pode passar por favor e qual o resultado disso na verdade todos os mapos que eu mostrei aqui são lá do estúdio e depois a gente disponibiliza para vocês mas segura aí não passa não peraí calma a gente tem um modelo insustentável de transporte público para o Brasil ele foi criado para favorecer monopólios e um modal que prejudica o meio ambiente e o espaço público na cidade e o que isso quer dizer na verdade você vê um sistema que tem monopólio cobertura de gastos em toda situação a verdade é que a gente hoje vive no Brasil um socialismo para os ricos e um capitalismo selvagem para os pobres e o que a gente precisa é um estado de bem-estar social para todos e esse é o projeto que a gente tem que fazer nas nossas cidades e o projeto para o Brasil do estado de bem-estar social que a gente deseja só vai poder começar pelas cidades então pode passar por favor basicamente é isso que a gente deseja para o Rio para São Paulo e para o Brasil e parabéns a cidade nesse novo ano 466 anos estou muito feliz de estar aqui com vocês com os colegas e queria dizer que mais do que nunca esse ano é urgente que a gente cria uma agenda comum e que a gente também consiga traduzir esse conhecimento tão rico específico que todos vocês trouxeram aqui para uma linguagem acessível às pessoas uma linguagem visual uma linguagem que possa ser entendida muito rapidamente porque a gente tem que ir para a rua logo e protestar porque se a direita avançar mais agora nas eleições municipais o problema vai ser muito maior e o buraco mais embaixo então vamos lá gente um prazer obrigado boa tarde em primeiro lugar eu queria agradecer a honra de dividir a mesa com pessoas tão competentes nesse assunto eu acho que é fundamental essa conversa com pessoas que realmente podem esclarecer muitos pontos para nós que apesar de cidadãos e de sofrermos na pele todo esse impacto de tudo que vocês apresentam aqui às vezes fica um pouco difícil consolidar pensamentos na hora de propor novas coisas aqui no PDT a gente está construindo uma agenda de propostas para uma São Paulo do amanhã São Paulo que nós queremos viver e a mobilidade é um assunto fundamental nessa construção então a participação de vocês aqui é muito importante porque sem o diálogo e sem a experiência de quem vive na pele os problemas fica bem mais difícil de propor soluções viáveis não tem como como realmente a gente ficar só muito focado no transporte coletivo porque a gente está vendo aqui que é uma coisa que vai demorar demais para ter o desenvolvimento e a modernidade que a gente espera ele passa pelo interesse de muitas pessoas fortes como é o caso dos proprietários das empresas de ônibus que desde sempre tem um poder enorme sobre o governo por isso também a dificuldade nessa manutenção de uma tarifa menor tem a questão da integração dos novos modais que foram propostos mesmo que de uma maneira tímida aqui em São Paulo ainda foi um pouco mais impactante do que em outras cidades mas ainda é difícil porque não é barato eles lançaram as bicicletas compartilhadas os patinetes compartilhados as bicicletas motorizadas mas ainda é restrito para quem tem dinheiro porque os patinetes por exemplo você anda com o patinete sei lá 30, 40 minutos custa 30 reais então é só para quem realmente pode bancar então ainda não é uma via acessível de integração de modais para poder competir com os transportes coletivos de maior capacidade de transportar pessoas então assim eu queria agradecer muito vocês estarem aqui porque sem a construção dos filiados das pessoas que estão na plateia visitantes ou até pessoas interessadas fica muito mais difícil de a gente bolar situações que visem melhorar mesmo definitivamente essa questão da mobilidade que não deveria ser só urbana porque São Paulo é uma cidade gigantesca se você for daqui até o Grajaú que é o ponto quase extremo sul da cidade a distância é maior do que você ir em tempo é maior do que você ir para Santos então a gente pode até considerar São Paulo como uma cidade intermunicipal em termos de ter mobilidade porque a gente gasta muito tempo essa questão que vocês falaram aqui pontuaram muito que é a questão das baldeações é inacreditável eu também moro no Baixo Augusta eu faço muito pouco baldeação mas eu tenho um comércio lá e a maior parte dos meus clientes vem da periferia de São Paulo eu tenho conhecidos que pegam quatro conduções para vir trabalhar a empresa só paga duas porque é a política corporativa então a pessoa tem que depender do próprio bolso as outras duas conduções ela acaba se demitindo porque ela paga para trabalhar então é uma coisa complicada e da gente pensar em soluções viáveis então acho que nós os cidadãos comuns temos muito a acrescentar nessas ideias palpite podemos temos que usufruir ao máximo conhecimento dos nossos convidados perguntar mesmo criar pautas novas tipo sugerir coisas que às vezes a gente lá no dia a dia vê e que quem não usa nem pensa então acho que essa construção conjunta é fundamental e eu acho muito legal o PDT abrir esse espaço para todo mundo aqui participar e trazer cada vez mais pessoas especialistas e competentes isso é muito importante para abrir nossos horizontes e transformar a gente em pessoas que realmente vão conseguir mudar alguma coisa aí amanhã tomara que muitos de nós sejam eleitos e a gente consiga realmente colocar em prática o que a gente vai estar construindo aqui junto então obrigada gente espero que nas próximas discussões vocês também façam essa movimentação boa aqui e vamos juntos construir uma São Paulo melhor para todo mundo agora a gente vai abrir para perguntas então vamos começar aqui Roberto Cassiano senhor você e o Guilherme boa tarde a todos meu nome é Roberto Stavik é uma honra estar aqui no PDT receber o Lúcio que fez um trabalho magnífico na gestão esse assunto trouxe aqui em vogue na minha sensibilidade acho que de todos nós a prioridade que é o transporte público em geral e na capital e as grandes dificuldades que existem parecem que só criam dificuldades não se pode reclamar as leis são contrárias a tudo a justiça é contra tudo todos os mecanismos que são proativos para melhorar o sistema pelo que eu entendi resumidamente são inóculos a gente não consegue desenvolver um trabalho e aí meu pergunto será que a nossa candidatura é o ponto o dedão de Aquiles para mudar é a única forma é na política porque eu senti que nós estamos de mãos atadas as ideias existem as pessoas competentes como vocês apresentaram aqui soluções números e a gente está percebendo que calma então é tudo proposital é um grupo pequeno dominando a maioria agora no final a nossa colega também citou esse problema da integração que eu desconhecia porque ninguém sabe tudo e a gente está aprendendo aqui no PDT a tentar transformar isso em uma coisa melhor a minha pergunta é essa será que o único jeito vai ser realmente fazendo política nós elegemos vereadores e íamos bater de frente com o prefeito seja qual for o prefeito que for eleito obrigado Cassiano agora vamos fazer três quatro perguntas depois a gente responde Roberto boa tarde a todos e todas parabenizar o excelente debate aqui que cada um de vocês propiciou para os convidados militantes do partido quem pode estar presente aqui também hoje como visitante pela primeira vez eu sou Gabriel Cassiano presidente da juventude aqui do PDT da capital e também estudante de economia ali da PUC eu queria fazer uma pergunta na verdade são três perguntas em uma só quero fazer também uma pequena provocação mas para a gente compreender algumas dificuldades e também só para alguns esclarecimentos de alguns dados que foram aqui para uma dúvida pessoal talvez possa ser a dúvida de mais alguém também então eu acho que é interessante para a gente debater a primeira questão é que sempre na política pública a gente trabalha com aqueles conceitos do ideal e do praticável e existem algumas barreiras no praticável que eu acho que aqui no Brasil a gente e principalmente em São Paulo uma cidade tão complexa como a nossa acabam existindo e acabam dificultando para além da burocracia já existente e a gente já tem uma dificuldade também na correlação de forças com interesses antagônicos interesses sociais de classes sociais e interesses econômicos de lobbies etc como bem pontuado aqui na mesa a gente trabalha eu acho que talvez com o principal que é um pouco até bizarro acho que essa é a palavra certa para caracterizar com uma cultura que é algo histórico de uma construção de uma cidade de um modelo também de país que foi calcado e fundamentado a partir das estruturas rodoviárias etc da utilização da maximização do indivíduo etc mas que aqui em São Paulo você acaba nesse conjunto somando esse caldo cultural no país você acaba tendo coisas bizarras é uma loucura você primeiro aqui teve a questão da discussão da redução das velocidades máximas e já foi uma pancadaria só uma pancadaria absurda você tem a discussão por exemplo também de radares aí o pessoal começa a criar aquele negócio de indústria da multa e todo mundo discute essa questão e você vê que tem taxas elevadas da população apoiando por exemplo a retirada de radares de rodovias federais de rodovias enfim e que isso já aconteceu que elegeram presidente nessa nessa característica nesse perfil que já está aumentando o número de acidentes o número de mortes de trânsito etc então a primeira pergunta seria qual o caminho para a gente poder inverter essa cultura e trazer o debate público a nosso favor a favor dessas ideias progressistas talvez uma propaganda mais eficiente o Haddad eu lembro que ele foi fazer a propaganda para defender a redução da velocidade máxima na campanha quando ele foi ser candidato à reeleição quando ele fez até uma campanha um pouco emblemática dramática até para falar sobre quantas vidas são perdidas para a gente não banalizar esse assunto mas como que a gente pode fazer isso nas escolas como que o poder municipal enfim escolas municipais a intervenção municipal pode pode entrar para mudar essa cultura a segunda pergunta seria um pouco mais do macro e aí rapidamente eu falo assim que é uma discussão muito complexa por exemplo a questão da redução do IPI eu sou do aumento do IPI enfim a questão para dificultar a venda de carros a gente acaba também esbarrando num cenário de imenso desemprego acho que a fábrica agora também da Fiat recentemente foi da Fiat ou da Ford do ABC da Ford perdão também deixou já gerou 40 mil desempregados numa situação tão difícil como conciliar os problemas macroeconômicos do Brasil os problemas estruturais do desemprego com a incidência correta de determinados impostos para a gente buscar evitar pelo menos alguns fatores porque eu acho que é automático um aumento no IPI diminui a quantidade de carros talvez isso possa se reverter em uma diminuição da produção num cenário já um pouco complexo do ponto de vista macroeconômico e a terceira pergunta seria mais sobre uma questão do dados que o Daniel colocou aí só para uma dúvida mesmo que eu recentemente não me lembro qual foi a fonte se foi valor econômico isso foi Folha de São Paulo eu li que houve um aumento de usuários do metrô do metrô enfim metrô, trens não lembro direito se incluía trens mas do metrô eu tenho certeza e se isso agora que você mostrou também a redução dos dados da redução dos usuários dos ônibus da linha de ônibus lógico que a primeira questão mas se pode haver ao invés também do pessoal estar indo para o transporte individual se há uma possibilidade deles estarem indo também para o metrô que é uma dúvida mesmo que eu fiquei se você tem esses dados essas são as perguntas as três perguntas que eu ia fazer obrigado fazer mais mais um bloco de perguntas senhora por favor depois o banheiro o doutor não a senhora oi boa tarde meu nome é Rosimar eu vim a convite do Lúcio eu tenho a sorte de morar muito perto da casa dele em Jundiaí e eu gostaria de fazer uma sugestão para o PDT eu achei bacana a discussão de mobilidade lembrando do seguinte a lei de mobilidade urbana ela define mobilidade como sendo uma condição de deslocamento na cidade de pessoas e carga o meu trabalho de doutorado agora na Unicamp é exatamente um enfoque que está passando batido que é a questão da carga que não tem regulamentação nenhuma em termos de impacto na cidade o que tem isso a ver com transporte tudo a carga os caminhões os veículos que transportam coisas para cá e para lá a ocupação que eles têm do espaço viário é equivalente ao dos ônibus ao do transporte público que é por volta de 6% e 7% na média das cidades inclusive na grande São Paulo o impacto no trânsito é de 30% dos caminhões da maneira como acontece no Brasil hoje que é desorganizado cada produtor e distribuidor faz claro um plano exemplo sei lá uma empresa de refrigerante ela tem a planificação que é ideal para ela fazer distribuição que não vai ser a mesma da outra marca de refrigerante nem da outra marca de cerveja e o espaço que é público ele é sobreposto de um monte de caminhão que ninguém controla nada nos outros países existe o meu trabalho de doutorado é plano municipal de carga urbana que acontece nos países desenvolvidos que é o seguinte você pega um setor tipo aqui o bairro você pega alguns bairros uma área você define o que é consumido aqui quantos comércios de que tipo qual é o tipo de consumo artístico seja lá o que você quantifica esses dados não são dados criados do nada são dados que você pode pegar das notas fiscais que já existem nas outras áreas da prefeitura então quer dizer um banco de dados ali aí você faz o que bom em determinada região da cidade você tem um consumo médio né claro tantos refrigerantes etc etc aí é exemplo do que acontece no transporte urbano você faz uma rede de distribuição então para a prefeitura ao invés dela deixar para cada operador fazer o teu planinho particular ela vai realmente planejar o uso do sistema público e a distribuição a tal ponto que hoje os caminhões por um motivo de segurança eles têm aquele transponder né que você pode é o gps as empresas já tem isso se a prefeitura tiver isso também ela pode dizer inclusive quantos caminhões estão em cada área da cidade em cada momento o mesmo acontecendo para os delíveres aí é uma questão de organizar a distribuição da moto que também o índice de morte é grande etc essa lei da mobilidade ela diz o que que o sistema ele é é o tipo de serviço se é pessoas ou carga os modos de operação se é público privado motorizado ou não e o sistema nacional de mobilidade que eu acho muito importante os estudos de vocês porque ali eles caracterizam o que é o sistema de mobilidade é toda a infraestrutura então você pega semáforo placa alguém derruba a placa passa um pouquinho alguém coloca lá quem que paga por isso é o cidadão é o morador que às vezes não tem acesso à cidade mas todo mundo paga via impostos então assim porque que a infraestrutura de mobilidade que é usada por todos inclusive pela carga pelos transporteiros que a gente chama ela é rateada por todo mundo e o único serviço que é público que é para o trabalhador que é o ônibus ele tem que ser cobrado ali na ponta eu também claro sou uma defensora do tarifa zero mas aí eu pego esse outro viés que complementa a sugestão é começarem a incluir essa questão de carga quando for falar de mobilidade e não está inventando a roda está pautada numa lei na lei de 2012 que cria a lei de mobilidade e a outra coisa que eu queria que o Lúcio comentasse que ele eu sempre vou aprendendo com ele esses caminhos que a gente faz aí eu acompanho às vezes vou para a mesa às vezes não uma vez ele falou para mim a questão da cobrança Lúcio por fretamento dos ônibus e não por passageiro porque se a prefeitura tem a obrigação de prestar o serviço público por que o empresário interessa para ele quantas pessoas entram e saem em cada ponto quando você aluga um carro não interessa quantas pessoas você coloca quem desce no meio do caminho ou não e o Lúcio tem um raciocínio que eu falei nossa meu mundo é outro a partir de então então se ele puder voltar a comentar muito obrigado é o Guilherme depois tem o seu José Roberto pode ser pode ser então vamos acho que então vamos seguir com o bloco depois a gente faz outro bloco tranquilo eu fui anotando aqui para não esquecer é bom fazer bloco se ficar toda hora vai ficar muito parado o Roberto Cassiano fizeram a pergunta sobre como mudar a política a política que é a cultura e enfim para trabalhar na área tem que ser um pouco para trabalhar na política tem que ser um pouco otimista e a gente tem visto algumas mudanças com debate com dados é claro que a gestão no caso da mobilidade a gestão do Haddad que deu muitos passos positivos foi bom para mostrar e para produzir dados positivos que nem as mortes marginais que foram dados acachapantes da importância da política embora o Dória tenha modificado depois e tem alguns exemplos que eu vou citar que foi um exemplo o MP o Ministério Público de São Paulo o MP em 2015 ele entrou com uma ação contra as ciclovias mandou parar mandou desfazer a da Paulista aí teve uma bicicletada gigantesca na Paulista e conseguiu reverter a decisão e tal foi a promotora Camila Mansur e hoje ela na gestão Covas o MP estava cobrando do Covas um plano vendo que melhorou dados melhorou a poluição aumentou o uso o MP está cobrando que o Covas acelere a política e volte a ampliar a risco loviária então teve uma mudança cultural dentro do MP ao longo desse processo e em muitos casos também de aprovação a gente tem na pesquisa da Ressoura São Paulo de mobilidade que sai todo setembro as faixas de ônibus tem quase 90% de aprovação da sociedade tem aprovação de 70% entre os usuários de carro então a gente está vendo a população entendendo a política é claro que é devagar é claro que quem é contra faz muito barulho quando a gente vê um cara xingando vai toda a esquerda criticar porque é um absurdo e parece que tem muita gente contra mas os dados são muito muito altos tanto que o Covas o Dória nunca atacou as faixas publicamente de ônibus atacou as ciclovias e acabou não tirando nenhuma tirou só uma aliás e agora está ampliando então a gente viu na gestão Covas pelo menos o Dória Covas pelo menos uma consolidação da ideia com exceção das velocidades que ainda são um pouco mais polêmicos e as ciclovias tem se não me engano 84% de aprovação também é bastante alta ou já teve mas enfim não está mais em questão crítica a gente se vê até galerinha do novo agora um pouco também clarecer ancoram na questão do empreendedorismo do bike share dos patinetes mas enfim estão aprovando infraestrutura e é um avanço e aí tem que agora se discutir e confrontar eles na regulamentação do sistema compartilhado das empresas que a regulamentação ainda é muito pouco tanto que é concentrado o mercado livre ele vai concentrar onde dá dinheiro que é Pinheiros faria lima e paulista então não é uma política pública universal na cidade ainda então a gente está vendo mudanças claro que é devagar claro que podia ser muito mais a gente está num momento muito ruim da política nacional é óbvio mas está tendo um avanço a questão do IPI do desemprego do Cassiano enfim não é muito minha área de expertise mas queria dar uma contribuição de que tem dados não lembro de quem que foi levantado se foi Sebrae que a o círculo industrial do transporte coletivo emprega muito mais do que o carro porque você tem desde a produção você tem a fiscalização cobrador e motorista então todo o círculo o quadro empresarial de ônibus transporte coletivo e metrô emprega muito mais do que a automobilística é claro que o Brasil é absolutamente independente da automobilística desde o jeito do Jânio Quadros tem enfim uma quantidade de imposto que mantém grande parte do governo federal é uma mudança difícil mas que dá para se fazer e estão começando a gerar dados também mais recentes do círculo industrial da bicicleta que também gera empregos diferentes desde pequena oficina de bairro até produção que tinha calóia tinha monarque envolve zona franca de Manaus é um pouco mais complicado mas estão começando a gerar dados disso também e aí caindo um pouco na questão da Rosimar da carga também não é muito minha área é um tema muito central e o que a gente tem debatido e acompanhado é a questão da entrega de carga para bicicleta e aí tem a Aliança Bike que é uma associação de empresas do setor de bicicleta que tem debatido bastante isso até fez uma pesquisa sobre o subemprego dos entregadores que é lamentável para o aplicativo agora mas mesmo no aplicativo já tinha entrega de bike já tinha um setor estabelecido que é bastante interessante e bastante excluído e o que eu queria falar um pouco da carga urbana enfim a gente tem que debater um pouco de como fazer como melhorar mas o que é mais maluco que me ressalta muito disso é que o nosso padrão de São Paulo hoje que a gente fez a gente proibiu a carga de dia e deixou ela só à noite que aí encarece gerou os problemas e por quê? porque a mentalidade aqui de dia ela atrapalha o trânsito então a gente prefere que a carga atrapalhe o nosso sono do que atrapalhe o trânsito porque o carro é um ente sagrado na sociedade e bom os centrais são esses vou passar é isso aí com o pai de uma menininha de 10 meses eu não podia ter mais empatia com o que você falou sobre carga terrível é não terrível enfim as perguntas o Roberto perguntou sobre a única forma de fazer política via institucional eu acho que é uma forma importante eu acho que é fundamental a gente ocupar e promover e multiplicar esse debate é bom haver o interesse do PDT nisso espero que isso se espalhe se multiplique não só para São Paulo mas todas as prefeituras todas as possibilidades de incidir na política em valorar o transporte público que isso seja feito então de saída mas eu não acho que é a única forma não e aí eu queria chamar atenção para uma coisa que o Pedro falou que é extremamente grave que está acontecendo a gente tem tido uma repressão muito violenta em cima dos protestos do MPL independente de gostar ou não do movimento independente de estar de acordo ou não com a bandeira o método o que está acontecendo é muito grave a promulgação da lei que é a lei 15.556 de 2014 que foi regulamentada pelo decreto 64.074 de 2019 ela abriu brecha para qualquer manifestação popular ela ser duramente reprimida a polícia tem usado essa lei só para reprimir os protestos do MPL por enquanto a gente tem uma brecha para qualquer questão trabalhista qualquer questão de mobilização por direito que seja mais massiva que ela seja esmagada e isso deveria ser uma prioridade para todos os partidos que se colocam dentro do espectro de defesa da democracia é muito grave o que está acontecendo em São Paulo foram feitas denúncias na ONU eu participei de uma reunião com o artigo 19 Conectas IBCCrim Condep entre outras associações fizeram uma carta e protocolaram uma denúncia na ONU agora a gente está tendo uma nova tentativa de representação e eu acho que o PDT deveria se envolver nisso deveria brigar pelo direito de livre manifestação pacífica para que as pessoas possam se manifestar quando não existe espaço para as pessoas se manifestarem as coisas vão ficando mais violentas a gente não tem democracia a gente não não quer abrir espaço para as pessoas se expressarem reclamarem só porque isso é a coisa certa mas também porque quando a gente não tem a gente vai para pontos mais extremos eu acho que essa molecada eu vou chamar de molecada com muito respeito porque são muito jovens principalmente que está nas ruas agora fazendo mobilização lutando tentando transformar merece todo o nosso respeito toda a solidariedade porque assim está sendo barra pesada eu justamente pelo fato que eu mencionei de ter uma filhinha de 10 meses não tenho conseguido ir eu ensaiei e ir com ela num ergo baby num sling aqui mas eu olhei e falei não dá não dá e é muito triste é muito pesado isso o Gabriel Cassiano aí eu vou fazer uma conexão também com uma pergunta que você fez de como inverter eu volto naquilo que eu falei de como se destrói mitos eu não acho que a gente destrói ideias baseadas em propaganda em lado emocional só com propaganda eu acho que se a gente quiser seguir um caminho que seja realmente transformador a gente tem que combinar democracia participação fazer isso que a gente está fazendo discutir conversar e ter trocas de ideia e posicionamentos diferentes e que a gente consiga refletir e dialogar isso é fundamental e a outra parte é conhecimento é tentar estimular e desenvolver pensamento tentar levantar números tentar olhar as coisas para além da parte emocional eu gosto muito de trabalhar com o Lúcio com o Rafael não é o primeiro debate que a gente vai junto porque sempre tem informação é sempre um olhar cuidadoso em cima do real vai além do acho que eu acho que é assim que a gente destrói mitos eu acho que é assim que a gente tem que trabalhar para superar essa política feita só com emoção porque é perigoso quando as pessoas agem só com emoção a gente já teve uma experiência na Alemanha no século passado e eu acho que a gente não quer repetir isso sobre IPI a possibilidade de desemprego além do que o Rafael colocou já que eu acho que é uma resposta bem completa queria só somar duas coisas o fato de a produção ser cada vez mais automatizada e depender cada vez menos de pessoas de seres humanos trabalhando e ela não falou agora de seres humanos trabalhando e o fato de o governo ter ficado refém em boa parte na indústria automobilística durante boa parte do período onde houve desconto de IPI e segue a venda então se não houver renovação do desconto de IPI a gente vai demitir aí havia renovação de IPI e rolavam demissões eu tenho certeza que se a gente te tabular os dados e olhar mesmo com todas as reduções mesmo com toda a política de favorecimento a gente teve números e demissões em massa e fechamento de unidades de maneira muito crítica então eu tomaria cuidado eu acho que não dá para puxar o plugue da tomada e querer mudar o modelo de repente é aquilo que eu falei em todos os sentidos a gente tem que ir devagar tem que ir transformando aos poucos mas é muito mais legal eu ficar refém de redução de IPI para produção de livro para não sei para bicicleta para do que eu ficar refém de uma indústria que ela é tão barra pesada assim isso não só no Brasil em todo mundo a gente tem aí exemplos de como a indústria automobilística atua você perguntou também se o metrô absorveu eu acho que sim eu acho que uma parte foi absorvida eu acho que uma parte foi sim absorvida a gente tem aí eu não tabulei dados eu não tenho informações concretas mas a linha amarela eu te passo em seguida a linha amarela teve um boom muito grande e aí os sindicatos metroviários tem levantamento muito interessante como a concessão foi generosa para a concessionária então o governo arcou com todo o gasto de construção abertura do túnel tatuzão tudo aquilo que foi super caro e na hora de colocar os trens e botar para operar foi generoso numa licitação bastante complicada mas ela efetivamente ela é um criou-se um eixo estrutural ali que tem que ser considerado não acho que é só isso acho que é o que eu estava falando tem uberização como um fenômeno concreto que também a gente ainda não tem informações e por ser uma empresa privada gestionando o sistema de maneira muito pouco clara é difícil a gente ter informações auditadas de maneira independente a gente tem aí a motorização individual a política de incentivo à compra de motos não só redução de PI mas financiamento agressivo e pontos bom qualquer um que anda de ônibus ou metrô lembra das propagandas nos últimos na última década quantidade de propaganda compra uma moto saia desse aperto compra uma moto muita gente fez isso por último Rosimar é só elogiar eu acho que esse é um ponto que deve ser considerado sim eu confesso que eu não tenho tanta além da parte de moto entregas e bike entregas estudo tem um documentário muito bom chamado GIG da Repórter Brasil que fala sobre a questão laboral eu olhei um pouco mais nessa perspectiva mas a parte de transporte de cargas é óbvia a gente tem que considerar ainda mais considerando que em breve a gente vai ter entregas automatizadas com drones com mecanismos semelhantes e isso também é algo que a gente tem que considerar contar mas é uma discussão nascente eu te passo só desculpa eu tomar a palavra de novo para completar isso que ele falou da linha da metrô tirar passageiro do ônibus dados da SP Trans não me engano não lembro você que eu vi isso a empresa está achando que não está perdendo tanto para o metrô porque a população que está perto de alguma das linhas as duas principalmente são de barcos ricos que foram completadas a linha Lilás é Moema é Indianópolis e Vila Mariana a outra é a parte rica do Butantã Pinheiros e Genópolis então a galera precisa chegar no metrô de ônibus então ela viu que não perdeu tanto porque tem que chegar às vezes quem ia muito de ônibus agora integra mas então não perdeu passageiro só perdeu uma integração que é gratuita então a SP Trans viu que não perdeu muito passageiro é claro que ali um ou outro classe média alta está usando até o ao dedo do metrô mostrou mas é pequeno não é esse não dá milhão como diria o Ciro não é esse milhão e não está perdendo está só mudando o formato mas está usando o busão para chegar no metrô bem eu fiquei pensando aqui o que eu ia falar e como já foi comentado muita coisa e na verdade não teria sentido eu repetir eu vou falar algumas outras coisas na sequência a partir das perguntas então por exemplo pergunta básica a candidatura é um caminho e a política é claro é a menos que vocês estejam afim de fazer uma coisa que até onde me é dado perceber não tem condições no Brasil no momento dar uma de Fidel Castro eu não teria nada contra mas parece que não tem parece que não tem condições então mais um tempo a gente vai ter que fazer pelas vias estabelecidas aí segundo a democracia brasileira e nesse sentido eu queria fazer uma colocação simples eu participei de um governo vocês provavelmente vários aqui também já eu participei de uma condição específica e o que eu observei a gente fez a proposta de fazer em 1990 e em dezembro de 1990 foi feita uma pesquisa na cidade de São Paulo o governo fez e fez uma baita propaganda porque quem faz propaganda é o governo também e o que foi o resultado dessa pesquisa eram a favor do reajuste do IPTU segundo as regras estabelecidas e fortemente defendidas e fundidas 76% da população e desses quantos eram a favor de usar essa reforma tributária para fazer ônibus tarifa zero eram 68% portanto gente tendo o poder na mão claro em condições de mínima independência você tem muita coisa para fazer e não precisa ir longe é claro que tem o tamanho da cidade tem uma dificuldade adicional mas tem um monte de cidade fazendo tarifa zero numa boa Vargem Grande Paulista e eu fico perguntando de que partido é tem os partidos mais variados por incrível que pareça não é não é privilégio aspas da esquerda não ou seja um mínimo de interesse até porque politicamente é uma coisa que rende muito dá para aparecer alguém que faça o batalho e fazeiro e fica extremamente fragilizado politicamente né então eu diria isso não só é o caminho como é o caminho efetivo sem grandes teorias nesse sentido vai lá estuda e faz uma proposta com começo e meio e fim e no Brasil também não é muito complicado essa proposta isso para não para não entrar numa discussão que tem seu lugar mas que talvez na prática político precisa tomar cuidado o Brasil no fundo o que precisa vamos ser simples gente né para evitar bolsonaros da vida para dar um exemplo o Brasil olha precisa minimamente de uma regulamentação da mídia gente não dá para um país ter a regulamentação de mídia que tem no Brasil e diga-se de passagem ninguém mexeu com isso para valer a Rede Globo teve sua concessão renovada em 1900 não perdão 2005 ou 2006 e vai se vencer agora em 2020 e poucos e se ninguém fizer nada vão dar de novo para a Rede Globo então regulamentar a mídia no Brasil é um mínimo a mídia eletromagnética que é televisão e rádio é propriedade do Estado caramba se você não mexe na mídia não mexe na cabeça se não mexe na cabeça não mexe mais nada então simplificadamente reforma de mídia segundo lugar chega de fazer muita teoria muita o Brasil rico não paga imposto simples assim você já pararam um minuto para pensar nisso para valer se você puser um dinheiro no Banco Itaú e ganhar de dividendo um milhão de reais sabe quando você paga de imposto sobre isso zero sabe quanta família dona do Itaú ganhou no último semestre nove bilhões de reais de dividendos sabe quando ela pagou de imposto sobre isso zero pô vamos falar sério então reforma tributária para valer minimamente não precisa ser muita coisa dividendo paga mais e taxa de imposto de renda vai a 40% não é possível você ganha 50 mil reais paga 27,5% de imposto de renda você ganha 4 mil reais paga 27,5% de imposto de renda pô estou falando isso para dizer que citei dois exemplos aí que é reforma tributária e reforma da mídia sem o que nós estamos brincando de fazer democracia estamos brincando de fazer país e o resultado será eternamente aquilo que acontece no Brasil desde sempre que a gente chama de capitalismo de encosto o que é capitalismo de encosto? é o melhor negócio no Brasil é você ser sócio do Estado e de preferência fazer um negocinho tipo cartório como era antigamente cartório que é meu passa para o meu filho tem aposentadoria garantida ou então uma companhiazinha de transporte coletivo que você engata na prefeitura e fica dono e não tem tem que ter garagem eu tenho garagem você não tem razão seu então é capitalismo de encosto nem capitalismo nós temos e agora estão querendo pegar água o melhor negócio pega a aguinha esgoto deixa conosco então estou querendo dizer o seguinte não estou fugindo da discussão dos detalhes da questão e eu vou falar até alguma coisa a respeito para as outras perguntas mas num primeiro momento eu digo o seguinte conquistem o poder e façam minimamente uma política decente no Brasil não precisa mais do que isso e decente não passa por mais do que duas coisas faça uma reforma da mídia para ela ser mais democrática segundo faça uma reforma tributária para rico pagar imposto mais do que pobre que é o contrário do que acontece no Brasil não precisa muito mais do que isso chega de fazer muita teoria muita falação muita análise e não faz isso essa é a questão se você fizer isso e aí digo mais faça propostas objetivas que entram com isso tipo o tarifa zero estando no poder faz isso e aí vai em frente você vai ver que tem apoio popular a experiência que eu tive mostrou isso de maneira muito simples com todo todo mundo sendo contra mas é a favor nem por isso a câmara votou isso é uma outra discussão bom então primeira pergunta segunda pergunta qual o caminho de uma certa maneira estou sugerindo conquistem o poder e façam minimamente essas duas coisas e nas prefeituras façam tarifa zero o que dá perfeitamente para fazer não tem mistério nenhum 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 claro cuidado para não entrar numa discussão maluca eu considero maluca assim refeitas as ressalvas o automóvel é um inimigo é mas não é o inimigo sabe pedágio urbano delírio pedágio urbano é mercantilizar a rua gente é tudo que o neoliberal quer a rua passa a ser um bem escasso e como tal tem que ser pago e a gente entra nessa porque o motorista de carro o resultado quem tiver mais dinheiro os ricos vão poder andar mais de carro porque vão ter mais dinheiro para pagar pedágio e o pobrão aí que se dane ou seja a gente toma cuidado por isso que eu estou dizendo há um cuidado que a gente tem que ter para não misturar canal o automóvel é um inimigo é mas eu estou pouco me lixando com o inimigo automóvel se eu vou cuidar do amigo transporte coletivo aspas vejam bem não estou saindo da discussão estou dizendo apenas para a gente focar mais claramente a ação política efetiva para mudar as coisas no Brasil nesse sentido passemos a uma consideração chegamos a uma estranha situação no Brasil em que os reformistas são os de extrema direita eu posso não concordar com nada do que o maluco aí presidente está fazendo mas uma coisa ele faz ele quer mudar e ele muda ele vai e faz ou seja reformista e para incrível que pareça a chamada aspas progressista são os conservadores do Brasil eu quero conservar a legislação trabalhista como está eu quero conservar não sei o que lá eu quero ou seja uma posição conservadora no limite não estou dizendo que não seja razoável mas é uma inversão extravagante no mínimo a esquerda conservadora e a extrema direita revolucionária uau é bom a gente pensar nisso finalmente não só finalmente mas enfim a Rosemar coloca esse problema da carga claro que é óbvio é piada o negócio da carga uma das coisas que eu mais me deliciava quando fui secretário de transportes é que a gente fez a mudança da regulamentação nas multas não sei se vocês sabem até então as multas na cidade de São Paulo eram privativas do comando de policiamento de trânsito da PM ah na reforma eu esqueci de dizer a fora tributária e da mídia é fazer a PM e voltar para o quartel porque lugar de soldado é no quartel não é ficar tomando conta de pedestres na rua não e faz polícia civil isso é o mínimo de decência de um país que se diz democrático fecha o parê e volta para a carga então o prazer adicional que eu tinha porque a multa passou para a prefeitura e eu como secretário tinha o direito de multar era parar ali naquele caminhão de coca cola que fica parado na esquina e o sujeito bota cinco caixas de coca aqui do lado para ir descarregando e eu tacava uma multa e falava para ele assim na fuça dele tu te multando porque você está fazendo uma coisa absurda amando da tua empresa que não paga nada para ele só para chatear mas é um gosto adicional porque realmente é piada adicional que isso tudo passa pela maluquice que fez Gilberto Kassab proíbe tráfego de carga entre certo horário na marginal sabe o que aconteceu não só o trânsito na avenida Bandeirantes na medida que saíram os caminhões entraram os carros e o congestionamento da avenida Bandeirantes aumentou com a saída de carga dá para entender é coisa de burro coisa de burro isso de quem não está entendendo nada do que realmente está se passando ou não quer entender não que o Gilberto Kassab seja burro se há coisa que ele não é isso ele é muito esperto mas apenas para mostrar os equívocos que a gente vai entrando nesses regramentos preto e branco a carga tem que ser regulamentada mas com um mínimo de bom senso não precisa muito mais do que isso e sem essas coisas extravagantes e não esquecendo que o automóvel ocupa o espaço que o senhor lhe oferece se você não ocupar com o transporte coletivo você fez uma pergunta não entendi bem a questão do fretamento por que o transporte no turno o contrato não isso é o que eu estou dizendo por isso que é ocupar o poder e exercê-lo com um mínimo de decência coisa que não foi feita por exemplo pela gestão de Marta Suplicy com todo o respeito a diga na senhora foi indecente o que fizeram do transporte coletivo remunerar por passageiro transportado por que? em transporte passageiro não é custo é receita se você remunera por passageiro transportado quanto menos ônibus eu puser com mais gente dentro do ônibus mais eu tenho de receita e foi o que aconteceu em São Paulo na verdade passageiro é receita é como num táxi você entra num táxi o taxímetro mostra você anda daqui até ali ele te mostra o custo operacional do táxi ou seja quanto gastou de gasolina pneu remuneração amortização do capital e dá o custo e te dizer lá 20 reais ok? agora se você fizer 3 passageiros o taxímetro vai mostrar os mesmos 20 reais e o que foi feito no governo de Marta Suplicy é como se cada um pagasse 20 reais aspas né porque paga pro passageiro indecente isso né aí tentaram mudar aí o Haddad faz uma outra eu não sou contra o PT não eu sou anti-PT hoje né porque aí o Haddad chega lá e faz o que? né ele faz um artigo sétimo através do seu líder na Câmara Municipal numa lei que regulamentava as terminais de ônibus e ele acrescenta no seu artigo sétimo que o prazo dos contratos passa a ser de 20 mais 20 anos isso é indecente gente isso tem nome indecência aí depois disso deu briga o Dória passou de 20 mais 15 depois 15 mais 15 e agora acabaram assinando um de 15 porque caiu a tal do 20 mais 20 então quero com isso dizer a vocês se nós não tivermos minimamente um governo municipal na cidade de São Paulo e em outra qualquer cidade não precisa muita coisa estou citando Vargem Grande Paulista e agora tem uma outra Planalto Paulista também vai começar Pirapora de Bom Jesus também vai ser então não é tudo isso minimamente razoável tem condições de fazer tarifa zero e pra mim feita a tarifa zero depois a gente pode discutir tudo mais porque o fato é o seguinte na hora que tiver tarifa zero gente queiram ou não queiram uma quantidade gigantesca de pessoas vai migrar para o transporte coletivo daí nós vamos ver como é que vai ficar o resto tem muito chão para ver depois então no limite que eu queria transmitir no conjunto de respostas é isso o que nós precisamos é ação política efetiva concreta em poucos pontos que caracterizam o capitalismo absurdamente atrasado que nem é capitalismo capitalismo de encosto existe no Brasil e que se reflete nos municípios e acabar com essa patetada de que transporte é uma coisa exclusivamente municipal o governo federal vai ter que entrar no jogo de ajudar o financiamento das tarifas conforme seja o tamanho de cidades etc e tal coisa que vai passar no limite pela lei de reforma tributária claro sem se dizer que tem que remover a bofetão se necessário a lei que limita os gastos do estado que é uma absurda e absoluta indecência num país como o Brasil no fundo é disso que a gente está falando a tarifa zero é um elemento disso aí se a gente essa é a tentativa que eu faço sempre de colocar a tarifa zero nessa perspectiva de uma disputa muito mais ampla do que simplesmente não pagar o transporte coletivo tá bom eu na verdade eu queria eu nem vou responder as perguntas porque eu nem tenho conhecimento tão técnico quanto eles para responder eu queria fazer mas é uma provocação mesmo em relação a tarifa vamos supor que a gente não consiga alcançar esse êxtase numérico de tarifa zero porque a gente vai encontrar muita oposição nesse caminho talvez nesse próximo mandato de quatro anos seja inviável mas e se a gente propusesse uma saída parecida com o que a gente encontra em vários lugares do mundo onde a tarifa de transporte coletivo é regionalizada então tem muitas metrópoles onde conforme você vai mais longe a tarifa muda na maioria dos casos ela aumenta quando você mais longe vai mais longe e se a gente fizesse uma coisa contrária aqui quanto mais periférica for a origem da pessoa menos ela pagaria de tarifa não chegaria a um zero mas chegaria a um valor mais justo para quem tem que se deslocar mais e aí haveria teria uma mínima receita não estaria transportando nessa grande massa a ganho nenhum vamos dizer assim e seria uma coisa mais viável de se convencer todas as partes a fazer esse pacto será que isso seria uma coisa que teria uma redução substancial na dificuldade das pessoas terem acesso à cidade porque aí não é só uma questão de trabalho e estudo que é uma questão diária que ele tem que se locomover todo dia mas é uma questão também de pertencimento à cidade que hoje eu conheço muita gente que mora em Pirituba por exemplo e nunca veio na Avenida Paulista principalmente as pessoas mais jovens que não tem sua renda própria elas não conhecem então às vezes eu faço um trabalho voluntário com uma ONG de crianças e adolescentes às vezes a gente faz uma excursão para eles virem conhecer a cidade porque eles chamam aqui o centro de cidade ainda então eu nunca fui na cidade e eles estão num bairro de São Paulo então de repente a gente não chegar ao zero que seria muito mais complexo mas a gente fazer uma tarifa reduzível conforme a distância que a pessoa se transporta será que isso é aceitável isso é viável ou não vai impactar em nada que seja substancial a ponto de valer a pena implementar então aí ficaria mais essa questão de provocação em relação à formação do preço tarifário é pessoal assim acho que muitas coisas foram comentadas está todo mundo cansado então vou tentar ser o mais sucinto possível a primeira pergunta do Roberto a política é o único caminho o único não mas com certeza de longe o mais importante eu acho que a política eu acredito que a política não é só feita com eleições candidaturas na verdade o laço que liga as pessoas é feito no espaço público com os protestos com os movimentos sociais e a ocupação desse espaço público com frequência com causa com agenda mas se a gente não tiver bons candidatos e bons candidatos que ganhem candidatos a gente não muda um país porque a gente vive em uma democracia é assim eu admiro o Fidel Castro que fez a revolução de Cuba foi um dos momentos mais marcantes do século XX mas a gente está em outro momento hoje e assim a gente usar essa retórica algumas vezes a gente só alimenta a direita de falar certas coisas então acho que a gente tem que fazer uma autocrítica que naquele momento foi heróico foi necessário mas revolucionário hoje é você que é uma pessoa que mora no centro urbano e mora numa favela e fazer um trabalho social coletivo lá dá muito mais trabalho do que falar uma coisa que não vai acontecer entendeu tem pessoas que trabalham aqui que trabalham na zona norte e o Beto o Totonho trabalham na área do centro com o MSTC o Alexandre trabalha com inteligência artificial que não é um trabalho social mas um trabalho revolucionário também para dar acesso a pessoas e eu acho que a gente tem que focar em coisas práticas que tragam resultado para a vida das pessoas muita gente falou durante a campanha que temos que defender a democracia e tudo mais e eu concordo é verdade só que o problema que você vai eu morei 5 anos na favela lá no Rio de Janeiro na favela do Virigal quando eu voltei da Universidade de Harvard e as pessoas lá já vivem numa ditadura elas não estão vivendo numa democracia você vive sob o julgo de uma facção de drogas ou uma milícia é uma narco-ditadura é um governo paralelo paramilitar então se a gente não der acesso às pessoas viverem e gozarem das coisas que a gente em termos de serviços de acesso à cidade e de democracia eles vão falar pô já não tenho democracia eu quero a segurança eu quero alguma coisa que resolva a minha vida então vamos chegar mais perto da pobreza das comunidades porque é essa verdadeira revolução nesse momento como inverter essa cultura e tudo mais olha, sinceramente eu acredito que democracia só existe com a ocupação do espaço público porque é no espaço público que nós encontramos pessoas diferentes que nós descobrimos que pessoas diferentes tem valores comuns tem agendas comuns e começamos a trabalhar a gente fez uma vez um projeto numa favela de uma ágora uma ágora digital e tinha um problema muito grave lá de briga entre evangélicos e o pessoal do candomblé mas os evangélicos perseguindo o pessoal do candomblé e aí o que aconteceu foi que o pessoal do candomblé começou a usar esse espaço pra fazer rezas e tudo mais rituais muito bonitos e legal e aí o pessoal evangélico começou a vir depois assim que o pessoal do candomblé só ia os evangélicos chegavam de tarde aí eu perguntei um dia pra senhora lá dona Maria José por que a senhora sempre vem depois do pessoal do candomblé não é porque a gente vem rezar por eles eu fiz ah, rezar tá legal aí ficava aquela tensão e tudo mais só que um dia a senhora Maria José José e o pai de Santos se encontraram e se reconheceram porque os filhos dos dois faziam o mesmo cursinho pra vestibular e os dois estavam brigando por um desconto pra moradores da favela então o que aconteceu aí foi o poder do espaço público duas pessoas que se viam como diferentes descobriam que tem uma luta em comum e isso é o que mais acontece mas as pessoas não tem mais diálogo porque o compartilhamento exatamente e o que quebrou esse compartilhamento foi esse ovo da serpente que são os muros na cidade as pessoas vivem segregadas a gente vive um feudalismo de novo ninguém vive na rua quando a maioria das pessoas são mais experientes aqui não mais velhas vocês brincavam na rua conheciam o vizinho tinha mais olhos na rua tinha mais segurança hoje os moleques são criados tudo dentro de casa jogando videogame e só conhece o pessoal que vai no shopping com eles então como é que você vai ter democracia eu cheguei eu vi o Vitor aqui a gente fez olhou pra praça tem que fazer uma atividade nessa praça aqui na frente ele falou a gente tem uma ideia que eu achei muito legal porque a gente tem que disputar a democracia nos espaços públicos e o que é muito danoso do que o Rafael falou é que o governo Dória e o governo Bolsonaro estão atuando para impedir a ocupação dos espaços públicos e é assim que se mata a democracia antes das eleições então esse é o grande desafio pra essa eleição municipal vamos ocupar os espaços públicos vamos apoiar os movimentos vamos ter uma agenda comum o senhor Lúcio é um poço de sabedoria e eu entendo as críticas a Marta ao PT mas a hora a gente unir forças o que foi de bom que aconteceu com a Marta e tomara que ela seja candidata pelo PDT a prefeito seria excelente para o PDT seria excelente para a esquerda seria excelente para São Paulo fez o bilhete único fez os céus que é um acesso a educação esporte lazer nas comunidades teve muitos erros teve com certeza mas a gente precisa de uma pauta comum agora que unifique esse lado progressista contra esse avanço do obscurantismo da mediocridade que existe da repressão na nossa sociedade em relação a questão do IPI desemprego não sei nem se o colega está aqui mais mas o que é importante falar disso é que o que aconteceu e o Lula fez coisas incríveis o Lula fez a Bolsa Família que radicou a fome no Brasil por muito tempo foi um aumento da história do salário mínimo que é uma coisa importantíssima ele fez as cotas para os negros fez o ProUni fez o FIES o problema foi que a gente da esquerda quis fazer política em vez de com nossos amigos como nossos inimigos fazem e aí a conta veio depois agora qual foi um grande erro também do governo do PT foi toda vez que tinha uma crise econômica pegava e dava incentivo fiscal para a indústria automobilística e o que aconteceu de 2003 até hoje a população brasileira cresceu 11% e a quantidade da frota de veículos unimodais cresceu 109% está entupido de carro e de moto na rua isso aumenta a violência aumenta a violência no sentido de morte e tudo mais aumenta vários outros problemas como foi citado aqui e o emprego em si não está na indústria pela automação até como o Rafael falou também o emprego está 60% a 70% na indústria na área de serviços que é o pequeno e médio empreendedor o que emprega nessa área da automobilística é a cadeia produtiva e o que gera grana é porque com os incentivos fiscais com mais barato para as pessoas comprar carro todo mundo tem um sonho de ascensão social e econômica de ter um carro e isso segurou nossa economia por um tempo mas qual foi a revolução que a gente fez uma revolução de consumo a gente não democratizou os meios de produção a gente não democratizou a educação de qualidade apesar do aumento de acesso com o Lula e que vinha do Fernando Henrique mas foi muito mais com o Lula e essa é a revolução que a gente tem que fazer o aumento dos usuários do metrô tem que ver os dados o que eu sabia que tem aumentado um pouco mas dos ônibus realmente diminuiu e a gente tem que sim olhar um jeito de evitar que essa expansão automobilística continue da mesma forma com tantos privilégios um dos grandes problemas de fazer isso e até vai de certo ponto com o que o Lúcio falou é que algumas medidas que a gente vê que são necessárias como por exemplo aumentar a taxa sobre a gasolina é um imposto que a economista aqui sabe regressivo porque é uma coisa contra uma coisa que é ruim que é combustíveis fósseis mas quem vai pagar a maior conta que não tem tanto dinheiro é o pobre então esse tipo de coisa tem que ser muito gradual eu acredito que a tarefa zero é o futuro não tem para onde correr você vê qual o país mais desenvolvido do mundo tecnologicamente nessa cultura digital que existe a Estônia e lá a internet é grátis e o transporte público também a conectividade e o acesso ao direito à cidade física e digital é pleno e esse é o caminho que a gente tem que chegar mas tudo é um processo gradual o que você falou da regulamentação da mídia é necessário temos que democratizar a mídia e eu acho que é muito mais que a Globo no caso quantos políticos são donos de concessão de TV e rádio aí imagina o cara é o político e ainda é o dono da TV ou do rádio tá difícil de ganhar uma eleição né e outra coisa que eu diria de regulação da mídia junto com as candidaturas é ter uma abstinência uma quarentena para apresentadores de TV como o da Atena Luciano Huck poderem ser candidatos porque o cara passa quatro anos lá falando todo dia fazendo na campanha na televisão não tem um envolvimento social político e de repente quer ser candidato achando que vai resolver o Brasil achando que só com língua com falação você resolve alguma coisa e tem que fazer tem que trabalhar e tem que ter um campo de disputa justo quantos candidatos candidatos excelentes a gente tem aqui como você que vão competir com uma pessoa que não tem nenhum trabalho social voluntário mas está todo dia falando na televisão por fim né exatamente exatamente e isso pra gente do que? mobilização de base porque a gente perdeu as bases quando eu morei na favela vou ter os estados de uma estrada eu fiz caramba eu quero saber qual é a realidade das bases porque eu vi o movimento sem teto do centro é incrível o trabalho que faz aqui em São Paulo o MTS tem coisas legais o MST faz coisas legais também só que a gente perdeu a base para as igrejas evangélicas quem está nas favelas são as igrejas evangélicas e aí o problema são igrejas evangélicas que não são igrejas verdadeiras a maioria que tem igreja evangélica que é boa a pré-vistariana a Batista e outros mas são a Universal a do mundo da galáxia do não sei o que e todas elas tem empresas você não paga imposto usa o dinheiro do dízimo do pobre tem uma empresa e uma máquina de negócio e de ocupação política e é aí que vem esse movimento teocrático do Bolsonaro e repressivo então a gente tem que disputar essas pessoas com essa ocupação do espaço público com os dados como você falou agora tem uma questão muito importante campanha é emoção então a gente tem que tocar o coração das pessoas o que é dignidade é uma vida melhor é a minha filha ter oportunidade meu filho ser doutor como o Lula falava a gente tem que recuperar isso porque aquele discurso eu gosto muito do Radar o cara é muito competente mas aquele discurso de professor como se tivesse dando aula em todo mundo não vai dar tem que pegar na vez segurar na mão e sentir que é igual a você e eu acho que o PDT tem uma chance incrível de fazer isso vou encerrar porque já estendeu bastante por exemplo e agradeço muito a vocês espero ver os na luta viu gente um abraço eu gostaria de agradecer a presença de todos até o horário acabou se estendendo um pouco motivo de muito orgulho para o diretório eu falo aqui em nome do presidente Antônio Neto que é presidente de diretório municipal Alessandro Rodrigues secretário geral agradecendo a presença de todos concordo muito com o que o professor Lúcio falou realmente nosso campo perdeu uma oportunidade que a gente não sabe quando a gente vai ter novamente está no poder de fazer as reformas estruturais fazer uma reforma que democratize a mídia uma reforma que faça justiça social e ela se faz através de uma reforma tributária que é muito maior do que desburocratização é fazer justiça então é uma oportunidade que a gente perdeu e eu falo que a minha maior crítica aos governos lulopetistas é justamente que criou um problema de pertencimento de classe fez na boa fé de uma boa parte da população não se sentir mais parte da classe trabalhadora da classe pobre que constrói esse país então isso foi grave se tirou um sentimento de pertencimento de classe com o que o Santini falou em relação a uma lei de antiterrorismo o mais triste é saber que foi feito um governo dito de esquerda e é isso que a gente tem que entender com nós mesmos será que a democracia até o que o Ciro falou no lançamento do direito já será que a gente está nessa situação com a democracia em risco por culpa do Bolsonaro ou por culpa do que não fizemos ou dos nossos erros onde que a gente errou será que a gente não faltou a gente democratizar a democracia levar a democracia para a camada mais baixa da população para as periferias ou a gente continuou com aquela democracia elitista achando que estava tudo bem porque a democracia chegou para a gente e não chegou para onde precisava ter chegado isso aí tem a lei do Zé Eduardo Cardoso que é outra lei mas tem essa lei aqui no estado de São Paulo mas vem da social democracia também o PSDB apesar de a gente ter esse caráter mais de direita mas é a social democracia que ajudou a reconstruir a democracia brasileira então isso é muito grave então é isso que nosso campo eu amplio esse campo eu amplio entre PT PSDB eu falo do campo que reconstruiu a democracia o PDT está junto tem que fazer uma autocrítica mesmo pensar onde nós erramos e porque perdemos a população para as igrejas evangélicas por exemplo porque a gente deixou de ser parte exato pertencimento é muito mais do que a esquerda nosso campo é democrático que vai do centro democrático à esquerda é entender porque que a gente fez com que essas pessoas não se sentissem mais parte e foram se afastando e compraram o discurso reacionário do Bolsonaro porque democracia virou um valor muito abstrato as pessoas não sentem essa democracia elas perderam esse senso infelizmente a gente faltou levar a democracia para onde precisava ter levado então acho que fica a lição para a gente entender um pouco mais onde a gente errou e é muito bom a gente fazer esse tipo de debate falar de passe livre porque passe livre não é utopia passe livre é uma política que pode que já se mostrou possível no nosso país a gente tem que discutir lógico que não é de uma hora para outra a política não pode ser feita de uma hora para outra ainda mais num sistema democrático é muito grave está envolvido muita coisa a gente sabe que tem grupos econômicos muito sérios envolvidos então é uma política mas pelo menos a gente precisa fazer alguma coisa diferente não dá para acreditar que essa política de simplesmente você passar o preço na tarifa vai levar a gente para algum sucesso olha o problema que a gente está tendo o gargalo do transporte público que está cada vez mais acentuado então se a gente não entender que tem que fazer alguma coisa diferente pode ser que a gente erre no começo mas alguma coisa diferente tem que ser feita então sabe o que eu perguntei a questão de 64 anos da necessidade que o governo é capaz a intenção é privatizar tudo então se vocês estão tirando o direito da presidência e se disser na reforma do trabalho e o empresariado quem se preocupa nisso e coloca a talifa dela tiram os minutos que é aquele muito trabalhador que é o guardo mais forte e zentra pronto através da reforma de previdência e a reforma do território aí eu penso essa questão de 64 anos da necessidade eles viram que tem uma massa muito grande e como o país está em frente em água esse universo é maior e o capitalismo é esse mesmo e aí o Dória foi em Síria e disse olha como fazer as pessoas muito mais frente o que o Dória fez é porque o Instituto de Doutros fala de 65 e o Alckmin tinha botado para 60 ele isso ele desfez mas ele quer 75 tem que ser em federal para se fazer é ele está mas a visão é grande porque é uma partida muito grande é muito dinheiro que vai entrar com transporte e o transporte é uma caixa ninguém sabe de busca dessa família né o que trabalhou mais diretamente com isso é que tem que saber mas não há botar ninguém já houve uma pesquisa que quer ficar igual o real do transporte ele já tem 190 reais e a saída é uma chique desde a graça do interior até a cidade porque para quem tem ônibus quem tem carro você cai um carro de armadilha um carro é uma família você paga você vir na paga isso para aquilo o carro não se aonde o carro ele perdou não tem condições de rodar a cidade que ele teve então a cidade não rodava na cabeça do cidadão porque a cidade era para carro não era para carro era para teléfico aí o carro grande depois o carro pequeno e vai vendo o negócio das caronas então hoje o que o cara prefere a saída sem liga que as portas perroviadas o cara já não põe para carro hoje aí existe a saída tem gente que quer dizer não eu aqui é um carasco que é mais barato são os luxos do localismo são as portas de via eu sou da da tarifa de via que isso já devia ter um imposto de imposto e um tampagou tanto e todo inteiro aí com os países ninguém paga mais transporte e a saída é isso é caro e o brasileiro tem um imposto lá e paga 25 e o imposto já devia dar isso aí agora é uma marca é monopólio ele falou uma coisa que o cara está na marca dá um transporte ao lugar e tem tudo então ele está pegado é muito dinheiro então nós temos eu o emprego é grato o emprego eu também tenho dinheiro para ele fazer e essa é a graça mesmo é uma parte o cara está lá na zona ele não consegue vir a cidade para pegar um preço são 14 mil empregados para pegar uma balança para pegar ali uma agenda e uma eu já vou parar para subir lá na na sala para pegar um preço eu não tenho dinheiro para sair da zona lá de cair então é para colocar isso mesmo que nós assistimos e a gente ficou claro que a gente está no estado político não é mesmo o estado trabalhista é uma premia e olha você se explicou bastante a questão do dinheiro vai sair daqui 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 o imposto lá não pode mas tem esse banho de cartões esse banho tem o que tem o que tem o que tem o que eu 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 vou eu vou brigar pela inclusão social que elas também fazerem e acabar com esse monofólio o Brasil que funciona eu vou, eu agradeço novamente a participação de todos vamos procurar fazer novos debates abrir novos debates porque a gente está fazendo um trabalho muito grande de formação dos nossos pré-candidatos já foram ano passado 23 aulas de escola de candidato então a ideia é ampliar esses debates debater saúde pública planejamento urbano então muito obrigado a todos até mais